Boa noite, pessoal, e bem-vindos ao episódio 100 de The Bug Mood, o podcast da GameFM. Finalmente... Cara, 100 episódios. 100 episódios. Habilitamos um novo achievement, chegamos numa nova era e finalmente terminamos os primeiros 100 episódios de The Bug Mood, o podcast da GameFM. Boa noite. Aqui quem fala é o Luiz, e eu estou acompanhado do Alain e do Rodrigo. Todos sempre muito animados. 100 episódios. 100 episódios. Ou seja, se a gente botar em média 2 horas por episódio... O que deve ter sido mais ou menos isso mesmo. Então são 200 horas de podcast editados. Só? Tá sacanagem. Porque não foi você que editou, filho da puta. É quase como se a gente tivesse sentado durante 10 dias sem cagar, sem comer, sem beber e só falar do merda. Eu não consigo ficar tanto tempo sem cagar. É, a gente sabe bem disso. É, vamos lá. Ah, e antes de mais nada, se vocês notarem que a gente está com eco e está, enfim, a gravação está meio esquisita talvez. É porque nós estamos aproveitando, né? O podcast do Número 100 é a nossa última gravação no nosso estúdio. Exatamente. O nosso estúdio da Six Red não está acabando, mas a gente está devolvendo a sala por questões não só financeiras, como também porque o senhorio pediu a sala de volta. É o que é o principal motivo. É, o que eu acho que é o principal motivo. E se me enxergou para a sala de volta, oi, que era a sala de volta. Não, sem sacanagem, o 1º de janeiro tinha um cartãozinho embaixo da porta, por favor, vem na imobiliária. Ok. Todas as que me enxergam na imobiliária foi para merda. Não foi para tipo, ah, olha que legal, vou baixar o seu aluguel. Não, não. Aí eu deu outra. Sai. Ele chegou assim e falou, sai. Rala. Tentei ser até o final de janeiro, não deu, a gente está saindo agora, no meio de fevereiro. E acabou, a sala, eu só tenho, tipo, a gente sentado no chão com o microfone na nossa frente em cima de um pedaço de madeira aqui. Isso. E é isso aí. Cara, foi mais ou menos assim que a gente gravou o primeiro The Money Mode também. A gente gravou aqui sentado no chão mesmo, foda-se. Há três anos atrás. Três anos atrás. Pois é. Que coisa. Há um tempo atrás, na Ilha do Sol. E agora que eu achei que a gente já está rico aí, andando num camaro, não. Porra nenhuma. Ainda mais eu estou mais pobre do que quando eu comecei. Mais pobre não está. Mas também ele está mais rico. Não está mais rico também. É. Então. Mais tem 100 episódios de The Money Mode já gravados e editados. Pois é. Quantas pessoas podem falar que já gravaram 100 episódios de um podcast? Pois é. Poucas pessoas. Poucas pessoas. Ainda mais falando sobre os tempos que a gente já falou. É. Fãs sobre o país de videogame. Quero ouvir alguém falar que a gente quer ser idiota que nem a gente falou. Ninguém teve o culhão. Exatamente. A gente precisa voltar à série. X é idiota. É porque a gente começou a eufemizar para evitar problemas. É. Pois é. Entendeu? Mas aqui a gente foi. Falou mal de quem tinha que ser falado mal. Falamos bem de quem merecia ser elogiado. Falamos muita besteira. Discutimos sobre muita coisa. Falamos muitas verdades. Falamos muita merda também. Cara, do jeito que você está falando agora parece aqueles episódios que nego faz. Ah, lembra daquela vez que a gente foi no café? Aí passa o interesse do outro episódio. Episódio de compilação. Exatamente. Então, agora vocês vão ouvir vários clipes engraçados dos episódios anteriores do The Backstage. É, enganamos todos vocês, seu otário. Não, Suílio. Como nós já prometemos. É, não. A questão é que nós pegamos então o nosso tema mais polêmico, quem sabe. Pelo menos entre a gente. Porque eu acho que o mais polêmico foi Esquadinha que ser idiota. Acho que de longe. Acho que foi porque foi o primeiro que a gente falou Foda-se. Foda-se, sim. Ele é idiota mesmo, merece ser chamado idiota. Exatamente. E, enfim, a gente está pegando um tema mais polêmico entre a gente, que constatou da discussão e não sabemos quais foram os resultados. Sim. E a gente já promete isso que desde, sei lá, quase que 80, talvez, ou 90, que esse... Promete não, a gente só dava sugestões de que esse seria o tema. Sim. Que é, você já deve saber, né? Porque vocês leram a porra do filme. Eu esperamos que vocês tiverem. E, afinal, Zelda é RPG? Essa é a questão. Acho que essa discussão começou quando a gente gravou um podcast de RPG. Ocidental e Oriental. Ou seja, é que é tipo 58, sei lá, por aí. Não sei. Cara, é muito tempo atrás. Sim. Não é só. Foi o primeiro podcast que você não sabe. Eu já sei. É, de todos os podcasts, acho que só participem de dois ou três. Foi o Francisco que gravou junto com esses. Então, só para deixar as coisas mais ou menos claras, vamos falar sobre os lados dessa discussão. Esse podcast vai ser 2x1 mesmo. Infelizmente, não encontramos ninguém para compartilhar da minha opinião. Nossa opinião idiota e errada. Sim. Não, não é por isso. É só por isso. Não, é só por você ouviu o idiota errado. Não. Por exemplo, o Vitor, que a gente convidou para participar do podcast, só que ele não pôde vir por causa do trabalho. Porque ele não tem coragem. Porque ele não é macho. Porque ele não é macho. E ele não é homem para isso. Eu acho que é a minha opinião. Ele acha que Zelda, sim, pode ser considerada uma RPG. Na verdade, vocês idiotas. Mas ele não conta. Ah, ele não conta. Ele não gosta de Journey. Porra, tá. O silêncio. Ele não gosta de Journey. Acabou. Eu não tenho nem que comentar as opiniões. Ok, a banda ou o jogo de PS3? O jogo de PS3. Ele falou que achou uma merda. Cara. Então, ele realmente não merece o respeito. Não tem refeito. Aquele lixo humano. E ele apresentou para a gente Moon Diver. Que é um jogo que vai ter um gameplay. Esse é um lixo. Com o pé dele também. Aquele filho da puta. Mas não importa. Ele acha que Zelda é RPG também. A questão é a seguinte. Na minha opinião, Zelda, como a série, como um todo, não é um RPG. Esse é o meu lado e ao lado do Rodrigo também. Já que o Luiz, ele acha que Zelda pode ser considerada RPG. Sim, acho que pode ser considerada RPG. Aí a gente vai, vamos já assim, tentar não só mostrar o lado de cada um, a opinião de cada um, como também, assim, eu tenho opinião, essa é a minha opinião, mas é claro, eu tenho jogos que eu considero exceção. E tipo, que podem sim ser consideradas RPGs. Mas é um ou outro, que tem elementos. Enfim. Então a gente vai ficar discutindo, falando sobre Zelda. Aproveitar que também vai jogar. Tentar. Tentar. Vai cair na porrada aqui. Manter a discussão no nível mais civilizado possível. Antes de xingar a mãe. Como assim, civilizado? Então, vamos começar com o Luiz. Filha da puta. Toda a civilidade já foi embora nos primeiros minutos. Daqui a pouco o microfone caiu. Você deu assim, da puta. Então, Luiz, vamos lá. Por que você acha que Zelda é RPG? Seu idiota. Porque é, conto final. Acabou. É porque assim, como todo mundo sabe, existem vários... Você é um idiota, você é uma opinião errada. Vai se fuder. Como todo mundo sabe, existem tipos e gêneros diferentes de jogos que existem. Caraca, é sério? Nunca notei. Calma. E também existem subgêneros diferentes. E o subgênero do action RPG é um deles. Vai apelar para... Como é que é o... Vai apelar para a subdivisão da subdivisão. Não, é sub-divisão. Como é que é o nome? Tem o nome em português disso, tipo, para defesa. Não, é defesa o nome? Tipo, para a saída das subdivisões, né? Ah, claro. Para a explicação do sub-divisão. É... E essa subdivisão de action RPG engloba uma série de jogos... Pé, não vale. Ok, próximo. Deixa eu falar, pô. Engloba uma série de jogos que possuem uma certa quantidade de elementos de RPG que são o suficiente para eles serem englobados nessa categoria. E Legend of Zelda está no meio deles. Justifique. Justifique a sua resposta. Você acha que é o quê? Um action RPG? Eu acho que Zelda sim é um action RPG. Você sabe que Phantasy Star... A Kingdom Hearts também é, né? Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Até mesmo Final Fantasy XV são action RPGs. Aí você pega aqueles jogos e compara com Zelda. Protesto. Phantasy Star não é action RPG. Phantasy Star online... Não, Phantasy Star online. Você sabe o que é o que é o Phantasy Star online? É óbvio que Phantasy Star não é, porra. Porque é por turno. É que nem falam Phantasy 7. Também não é, porra. Sim. Então, você está querendo dizer que tem que comparar esses jogos com Legend of Zelda. Sim. Eles são todos action RPGs. Mas é o da não tem XP, cara. Mostra o exemplo de action RPG que não tem XP. Um action RPG? Que não tem XP. Não tem XP. Vamos lá. Ops. Wonder Boy 3. É action RPG que não tem XP. Não tem XP, Wonder Boy? É, tudo bem. Agora você me lembrou que existem RPGs que você só upa a classe, a armadura. Exatamente. Você upa o personagem. Ter XP não é um indicativo 100% de que a coisa é realmente um RPG. Não é porque nego zoou, porra, né, Phantasy? Com certeza. Até Battlefield RPG, porra. Não, Battlefield não é RPG. Tem mais elementos RPG que Zelda. Tudo no começo. Falei, pá. Drop the mic, agora. Não, não. Não, porra, nem um RPG que bate o fim de tempo. É, pô. Perks e o caralho, se eu gastar em XPzinha, essas merdas. Tu ganha XP até pro peidar e gritar no chat. É, cara. Se ganha XP. Tem mais XP no Battlefield que no Zelda, cara. Não, cara. É. Não, cara. Tá, mas vai, continue. Enfim. É, o fato de você ganhar XP é um elemento de RPG. Sim. RPGs clássicos, né, tipo Dungeons & Dragons, os primeiros últimos, todos esses que têm XP e você, upa, fica mais forte. Mas esses são RPGs classudos, né? São RPGs classudos, sim. São RPGs pesados, eu diria. Exatamente. E que, inclusive, você escolhe classe, raça, você rola o dado com seus status, coisa que hoje em dia diz. São RPGs true, que vieram 12 RPGs de mesa dos anos 70 e foram importados da medida do possível para computadores e consoles. Com os consoles, como os controles eram mais simples, eles tiveram que dar um jeito de deixar o gameplay mais dinâmico, dessa forma. Não foi só Zelda que tem assim. Existem muitos outros jogos que tem mais ou menos esse sistema. E você fez uma lista. Eu fiz uma lista. Caralho. Eu descobri uma lista de jogos dos anos 80 que tem esse tipo de coisa. Inclusive, tem um jogo aqui que também é um action RPG, que tem um sistema de vida que são coraçõezinhos. É igual ao quê? Legend of Zelda. Caralho. O Luiz fez o dever de casa, cara. Ele fez o dever de casa. O Underboy. Todos eles têm coraçõezinhos. Apesar que o Underboy você sabe do quê? É meio putaria. Ele é, ele é uma, ele na verdade é uma plataforma RPG. Mas eu considero uma plataforma RPG. Eu não considero ele exatamente mais. O Mônica Castelo Dragão. O Mônica Castelo Dragão. Foda. Porra. E o Zelda tem outros elementos que confundam isso, cara. O mundo é extremamente expansivo. Ele tem uma história bem contada. O personagem, ele progride em relação ao tempo que você joga. Você não tá com o mesmo personagem sempre. Você vai ganhando equipamentos novos, vai ganhando armas novas. Vai ficando mais forte. Vai ganhando mais pontos de vida. Vai enchendo sua barra de mano. Que nem todo RPG. É. Tá bom. E eu não vejo por que Zelda não pode ser considerado RPG. Ainda mais que o primeiro Legend of Zelda lançado em 1987, se não me engano, foi a base para muitos action RPGs japoneses criados durante aquela época. Então eu vou te dizer. Baseado no seu argumento, você tá dizendo que Sonic Adventure é RPG. Sonic Adventure tem Adventure Fuse, que são mundos massivos. Você fica com o personagem, ele progride, ele adquire o upgrade e itens novos. Barra, ele aumenta essas coisas, poderes e tudo mais. Tem personagens. A história é bem explicada no mesmo possível. Eu jogo no lixo nesse ponto, mas enfim. Não jogo no lixo, eu gosto. Só tem gente? Não. Mas a história é dele. Vai ver a história. A história é patética. É ridículo. Tá lá o Sonic. E aí, eu tenho a Esmeralda. Aí aparece lá. O Robotnik pega assim. Toma da mão dele. Não! Ele pegou uma Esmeralda e fica parado lá. Foda-se. Então assim, é idiota a história. Mas aí, Luiz, eu te dei a rasteira agora, porque, apesar desse conceito, Sonic Adventure é um RPG. E não é. Sonic Adventure é Sonic Adventure. Só. Foda-se. É um jogo de aventura. Mas aí eu digo o seguinte. Por que eu acho que Zelda não é RPG? Porque é o seguinte. RPG... Eu acho que Sonic Adventure não é um RPG. porque faltam outras coisas. Tipo? Deixa eu ver. Ele basicamente, além de você progredir os seus funcionários, não tem mais nada. Ele é um jogo de plataforma 3D. O que mais que Zelda tem que ele não tem? Deixa eu ver. Você interage com NPCs? Você tem SideQuest? Você tem uma loja que você compra ali? Você tem uma loja que você compra ali? Isso. Ponto, bro. Você tá no mundo dos funcionários em medieval. Tem um da Azteca. Serve? Não. A questão é a seguinte. Por que eu acho que Zelda não é RPG? Pelo menos na série como um todo. RPG, roleplay game, pra quem não conhece. Você criar um personagem, a sua imagem, enfim, você criar um personagem. Tudo bem. Hoje em dia a gente vê até que no mundo dos jogos isso não é obrigatório. Muitas vezes você joga com um personagem que já é pré-definido. Entendeu? Você nem rola o dado às vezes. Na verdade isso já acontece desde o começo dos anos 90. A T-Final Fantasy III. É. Mas sabe uma coisa? Que RPGs... Até action RPGs tem. Até action RPGs tem. Que Zaldo não tem? Pare. Não tem pare. Você tem um NPC que acompanha você. O Sonic também não. Não, o Sonic também não. Por isso que ele dá RPG. Mas... Você entendeu o que eu tô falando? Na teologia Soul Blazer você joga sozinho. 99% do tempo. Você não tem pare. Ah, Soul Blazer. Sério? Sim. Tem a gente que nos joga sozinho. E os nossos gaios joga sozinho. Soul Blazer joga sozinho. Dark Souls também. Dark Souls joga sozinho. Dark Souls eu acho que é muito mais RPG do que Zelda. Conviem. Ah, só porque você abre e tem uma tela de atributos. Não. Não, sério. Você tá simplificando de barra. Não é só isso. Ah, não é só isso. Vamos lá. O que que dá que são os treinos? Não, calma. Vamos lá. Porra, você tá sacanado. Mas eu tava falando antes do meu argumento. Então assim, roleplay game, na minha opinião, você é um jogo que você... Assim, roleplay significa fazer um papel. Você interpretar um papel. Você interpretar um papel. Vou falar que seu personagem bebe sangue de 3 em 3 horas, porque foda-se. Você não tem tanta liberdade assim. Apesar que tem jogos que tem essa liberdade. Os CRPGs, como a gente chama, que eram os RPGs classudos, né? Antigos. Tipo, última. Tem jogo que você consegue. Você bota até atributos positivos e negativos. Você rola dado com seus skills. Enfim. Você pode sair por aí matando as pessoas sem você precisar matar as pessoas. É, tem jogo, tipo, a própria série última, você tem a liberdade absurda. Você pode matar qualquer pessoa, fazer o que você quiser. O jogo não tem uma estrutura muito rígida. Então assim, isso é um roleplay legal, assim, fechado. Só que aí você pega, por exemplo, Final Fantasy, que é uma série que é um exemplo clássico. Cronotrigue, enfim, outras séries aí que são RPGs mesmo. RPG de turno. RPG de turno. A questão é a seguinte. Ali, no caso, você não tem a liberdade de escolher um papel, né? De interpretar. Não, ela é uma história corrida. Mas você entra, você tem que se caracterizar por aquele personagem. Enfim, você age como ele. No caso do Cronotrigue, por exemplo, você pode trocar a ordem até da party. Você pode até... Tem RPGs que você pode escolher quem você vai jogar, não necessariamente tem um protagonista. Eu acho que Cronocross é assim também, não é? Não. Não? Mais ou menos. Mais ou menos. É, eu não lembro agora, mas tem alguns RPGs que você não necessariamente tem um protagonista. Você tem vários e você escolhe. Sim. Acho que parei emblema assim também. E Seven Saga. É, Seven Saga é assim. Seven Saga, acho que é o melhor exemplo pra isso. Se você tem sete personagens, você escolhe quem quiser e foda-se. Sei. Se Kira Tiofumana 3, que foi lançado só no Japão, também é assim. Você escolhe três personagens random de uma lista de nove e cada um deles tem uma história diferente e você vai jogando com eles separadamente. Até que eles se juntem em algum momento e caem na porrada. E a questão é a seguinte, se a gente for botar só, ah, eu jogo com um personagem, jogo com um personagem, aí sei lá, até Battlefield RPG, como eu tinha falado. God of War é RPG. Ah, pois é. Se você enfrenta o personagem. Sendo que não é necessariamente, é diferente, entendeu? É diferente. E é claro, tem jogos que você tem um pouco mais de liberdade. Mas aí, por exemplo, tem RPG que você tem mais liberdade. Você tem o próprio Fable, você pode ser bom, você pode ser mal. Mas aí, sei lá, Infamous, que não é RPG, você pode ser bom, você pode ser mal também. O próprio, sei lá, tem vários jogos que estão assim. Mas Infamous é diferente. Vai dizer que Infamous é RPG. Não, não vou falar que Infamous é RPG. Porque ela acha. Tá bom. Tem uma porrada de elementos. Então, assim, na minha opinião, o Zelda, ele é um jogo de ação e aventura e com leves elementos RPG, na minha opinião. Então ele tem que ser incluído em qual grupo. Exatamente o que eu falei, jogos de ação. Ou seja, God of War. É, tipo isso. Legend of Zelda e God of War estão no mesmo grupo. Cara, presta atenção. God of War, Devil May Cry, por exemplo. Você cata orbs e bolas e qualquer merda. Você ganha XP, entre aspas. Você tem lojinha, você faz upgrade. Você tem progressão. A única diferença, que é uma diferença bem grande, é que no Zelda você tem um mundo aberto. Aberto da medida do possível. Coisa que o God of War não tem. E Sonic Adventure também não. Sonic Adventure tem, cara. Não, ele tem um hub. Não. É um mundo grande, tem colecionáveis. E você tem NPCs com SideQuest. Sim, ele é mais RPG do que God of War. Cefato. Darksiders. É, mas Darksiders tem grande fraque de Zelda, inclusive. É. Não só Zelda. Mas, tudo bem. Zelda tem dungeon? Tem. Tem dungeon. Tem todos aqueles elementos clássicos que os RPGs têm. O problema de Zelda é que ele é muito mais dinâmico e simplificado do que os RPGs, digamos, mais... É, porque, cara, o que me incomoda no Zelda é que não existem elementos básicos de RPGs. Alguns elementos básicos. O que você considera como básico? Cara, por exemplo... XP? O XP é um deles. Não existe progressão do personagem. Existe progressão do personagem? Cara, existe... O personagem em si, não. Existe equipamento. É. Existe progressão do equipamento dele. Mas o personagem não cresce. Toda vez que você mata um chefe, você pega um heart container e você fica mais forte. Não é optativo. Tá só dizendo. Ah, porra. Você pode não pegar. Você pode não pegar. É, então é a mesma coisa se você falar que Chrono Cross não funciona como RPG. Porque você não tem XP em Chrono Cross. O Chrono Cross não funciona, porque é um lixo. Chrono Cross não é um lixo. Chrono Cross não é um lixo. O momento está calma nessa hora. Mas Chrono Cross não tem RPG. O problema é Chrono Cross. Só passa de nível. Chrono. Por que Chrono Cross é 3 do Metacritic? Deve ser por isso. Não é 3 do Metacritic. Eu sei que não é. Se fosse seu cross, beleza. Botou Chrono. Sem cross. É, Chrono Cross, assim como Zelda, você progrede basicamente matando chefes. E é isso. Você ganha uma estrelinha. Mas, isso é uma coisa muito importante. Pares. Tem pares. E Chrono Cross é por turno também, não é? Chrono Cross? É. É. Então, acabou. Você perdeu. Secretive of Mana não é por turninha aí. Ah, mas Secretive of Mana não. Mas Secretive of Mana é ativo. Até isso. Ou Wise, ou sei lá o que você quer saber. Ou YS. Ou YS. Eu chamo de YS, porra. YS? YS. YS. Cara, YS. YS. E isso, eu acho que... Eu sei que chamar de YS. É tipo, eu diria assim, se Tibia fosse um action RPG não online, seria isso. Porque os primeiros vídeos você bate nos personagens. Sim, você vai... Você anda e fica quicando nos bichos. É só que você bate nele. Que nem Highlight. Highlight, sim. Highlight também é assim. O último é meio que assim também. Era, né? Que depois a gente passou a ter turno. Mas... É... Assim, a última não tinha turno. Depois a gente passou a ter turno. Depois... Eu não entendi mais de RPG do que eu pensava. Mas só dos antigos. Só dos antigões. Ué, porque RPGs recentes, assim... Final Fantasy XIII? Tá de sacanagem. Final Fantasy XIII é mais RPG do que Zelda. Apesar de ser um... Lixo! Lixo! Um simulador... Sabe por quê? Final Fantasy XIII é RPG e tem uma porra do mundo de corredor escroto do caralho. Não é. Não tem mundo aberto. Meu ovo não é mundo aberto. É aquela porra. Eu só consideraria Final Fantasy XIII RPG porque ele tem escrito Final Fantasy X no nome. Não, porque você nem é. Tem absolutamente mais nada. Porque o pior é que você nem luta. Você aperta o X e fica... Exatamente. Apesar do sistema de guarda de turnos, ATB e o caralho, aquilo ali bom, portamente funciona como RPG. É um simulador de X. Você aperta X e o jogo anda. E o jogo funciona. Exatamente. Bom, a questão é a seguinte. Quando você faz o upgrade no Zelda, você não faz o upgrade dos seus equipamentos em termos de, ah, eu vou dar mais dano, eu fico mais forte. A questão é que você ganha itens pra você transpassar certas coisas, certos obstáculos. Então você ganha no Ocarina of Time, Power Bracelet, você ganha um monte de merda lá. Mas, por exemplo, a Goron Sword, ou a Sword normal, ou a espadinha de milho lá, de palito de dente, Kokiri. A Master Sword é outra, elas dão o mesmo dano. Não. A Master Sword dá mais dano que a Kokiri, cara. Não fala merda. Cara, eu não sei. Não fala merda. Ela dá mais dano. Com certeza dá mais dano. Ela dá mais dano. Cara, você não tem como usar isso no equipamento. É uma questão de comando. Inclusive, você pode melhorar o equipamento. Eu lembro que no Majora's Mask, você pode pegar a sua espada e botar ouro nela, ela vira a espada dourada, bolada pra caralho, que dá mais dano. Sério isso? Majora? Majora's Mask. Cara, eu peguei 100% e não lembro disso. Isso não é uma característica inerente ao jogo. Ah, ela tem característica inerente ao jogo. A série não é. Não. Porque tu fica com a Master Sword, aí depois você pega o upgrade da Master Sword que eu tiro a laser. Isso não é uma característica inerente. Tem uma coisa também. Não existe... Um único elemento? Foda-se. É o upgrade. Ó, vamos lá. Você é ou não? Arrumenta em vaga. Vamos lá. Não, é o elemento em vaga. Tá tomando por causa do elemento em vaga. Aí agora você me diz. Cadê o elemento aleatório da RPG? Porque Zelda não tem nada aleatório. Os status não são aleatórios. Os inimigos não são aleatórios. Eles são fixos. Tem status? Não. Não tem status. Não são aleatórios, por sua vez. Os inimigos são no local fixo. Os itens são no local fixo. E as dungeons são fixas. Não existem batalhas aleatórias. Não existe nada de progresso aleatório de nenhuma forma. Vamos lá. Existem elementos aleatórios na forma dos drops. Os inimigos... Você mata os inimigos. Você tá de sacanagem. Você vai considerar o coraçãozinho, a opçãozinha como random. Você tá de sacanagem. Ah, para o teu cu. E você sabe que quando você tá com a vida fraca, cai só o coraçãozinho porque esse jogo é escroto. Sabe? Então, não vem com essa. Ah, não. Você quebra a grama. Distraga a graminha. Aí pode ser o coração, uma porçãozinha ou um fustic. Ah, não fode, cara. Não, não. Isso aí você tá exagerando. Secret of Mana não tem elementos aleatórios. Não tem inimigos aleatórios. Não tem dungeons aleatórios. Não tem porra nenhuma disso. Mas tem XP, não tem? Tem, mas... Tem que ter uma boa, porra. Ah, não foda-se. Eu tô falando logo um papo pro XP. Ah, você tem XP RPG. Então foda-se. É, exatamente. Então Chrono Cross não é RPG. Então Battlefield é RPG. Meu caralho. Estou esquecendo um elemento crucial que, apesar de em alguns jogos de RPG, que eu não considero, ou sei lá, que é, mas não é, e foda-se, level. Ah, o que que tem? Apesar que level não é uma coisa obrigatória, mas... Não é uma coisa obrigatória. Não tem level no Zelda. Mas não é isso. Uma outra coisa que eu queria comentar. Não existe a chance, a parte da eleitoriedade, chance de você dar crítico, ou do inimigo esquivar, ou de você esquivar. A única maneira que você esquivar é fisicamente você pulando. Agora, calma. No Phantasy Star Online, por exemplo, você tem um elemento tipo, sua armadura é mais forte, por isso você deflete o dano. Porque o Zelda não tem status. Aquilo ali é um cálculo a partir do seu status que envolve defesa, que envolve sorte, e aí ele sorteia a cada golpe. Cara, o Zelda não tem sorte. Pois é. Aí ele sorteia, a cada golpe, ele sorteia e ele define se vai acontecer com o elemento do... Porque o elemento aleatório do RPG é do dado, entendeu? É. O Zelda não tem isso. Todos os jogos que... Todos os grandes jogos de RPG têm essa questão. Você tem o seu status, a partir do momento que você tem o status, aquele status é comparado ao status do seu inimigo, e aí tem o elemento de comparação, e aí vai ter o sorteio, e aí o sorteio vai definir se você vai dar crítico, ou se o cara vai dar miss, e por aí vai. É. Então tem uma série de elementos aí que são... São danos que você vai tomar. É, exatamente. Se a porra do Deku e Chico lá, ou qualquer merda, Deku Baba, te bater, ele vai te dar o mesmo dano do início do jogo. É o mesmo dano. A única diferença é que você vai ter mais corações. E aí por isso você não vai morrer. É só. Mas na realidade ele dá o mesmo dano. Não importa se você tem o bracelete do Gornal, se você tem a túnica vermelha, se você tem o piru do Ganondorf, você vai tomar o mesmo dano do Deku Baba, se você for criança, adulto, velho, morto, qualquer porra. E daí? E daí? E daí que progresso é esse que não existe? Você ganha mais equipamento, fica mais pica, e você toma o mesmo dano dos teus inimigos. Você toma o mesmo dano, mas você precisa de muito mais porradas pra morrer. Só porque você tem mais corações. No começo do jogo, você precisa de 6 porradas pra morrer pro Deku Baba. Você é um merda. No final do jogo, você precisa de 42 porradas pra morrer pro Deku Baba. Porra, eu acho que você é mais forte do que antes, não é? Só porque você tem mais corações. E daí? E desde quando você ter mais corações, não significa que você tá mais forte. A questão é que, ao invés de você perder um coração por cada porrada, você pode perder meio coração. Mas em porcentagem, você perde muito menos vida. Se você tomava um... Se você tinha três corações, você tomava um, você perdia 33% da sua vida. Oh fuck! Se você tinha 30 corações e perdia um, você perde 3% da sua vida. Que porra de maneira torta de calcular a porra do SPEN, caralho, da tua HP. Porra. Você botar aqui com coraçõezinhos é só uma forma gráfica de você ilustrar. Porque aquilo ali podia ser uma barra de vida, podia ser um número, podia ser um monte de pílio de cocô. Isso é a mesma fucking coisa. Eu acho que não seria da muito sessão se fosse cocô. Zalva não seria a mesma coisa. Mas você tem set quest, você explora o mundo, você faz quest de você pegar item X, levar para um NPC Y e trocar por coisa tal. Que tem em muitos jogos da série, que não tem o Sonic Adventure. Só que tem sim, cara. Troca de item. Aí tem, se você levar um negócio para não ser onde. Qual a certeza? Isso é a característica de Adventures, basicamente. Pois é, você pega Adventure para Atari, você ganha armas novas, você mata dragãozinho, você ganha as paradinhas lá, e é isso aí. E não é RPG, aquilo é Adventure. Adventure que eu digo Action Adventure, né? Porque Adventure a gente chama de Adventure Point and Clique, que seja. Não. Aquilo ali pode ser no máximo Dungeon Crawler. Porque é só aquilo ali, é um mapa, é um dungeon, você está lá dentro, você não vai sair por aí, você não vai explorar o mundo, você não vai interagir com outras coisas, você não vai lutar contra outros monstros e coisas do jeito. Apesar do mundo do Zelda ser aberto, ele não é, não é um mundo aberto de verdade. O primeiro é. Por quê? Porque você podia fazer a ordem sem que quiser, se quiser fazer a ordem, você está andando por mim e foda-se. É, mas aí a gente vai chegar naquela parte de algumas coisas que eu considerei RPG no Zelda. Vamos chegar lá. Então agora Zelda passou de 0% da RPG para... Caralho, eu já falei para você desde o início que Zelda 2 eu considero RPG. Zelda 2 você considera RPG? Sim. Por quê? Porra, eu vou chegar lá, calma aí. Tá bom. A questão é a seguinte, que eu acabei de esquecer o que eu estava falando, cara. Ah, que o mundo... Porque assim, por mais massivo que os mundos tenham se tornado Zelda, todos eles são mortos, assim, não querendo ofender ninguém, mas por exemplo, o mundo Twilight Princess é um mundo muito lindo, mas é um mundo muito vazio ao mesmo tempo. Não tem nada acontecendo. Não existe evento, aliás, existe aqueles... Acho que tem aqueles porcos, eu não sei se eles aparecem depois de você matar eles. Aparece. No Wind Waker tem mais elementos assim, de aleatórios, entre aspas. De você estar navegando lá e acontecer alguma coisa. Apesar que cada um fica restrito ao seu quadrante, né? Mas a questão é que você tem um mundo um pouco maior para explorar. O Twilight Princess, por exemplo, eu não acho que tem um mundo tão grande para explorar quanto o Wind Waker. Tem um de liberdade. Tudo bem. Porque, por exemplo, o Final Fantasy, você tem um mundo gigante, às vezes mais de um. Tirando o 13. É, esquece o 13. O 13 é a anomalia. E eu não estou considerando os MMOs também. Então, assim, você tem... Os MMOs também. Sim, mas os MMOs são outra besta, entendeu? Outra criatura. A gente está falando de RPGs clássicos, vamos assim. Inclusive, até eu ia comentar. Dark Souls tem Miss. Tem crítico. Tem. Tem essas merdas aí. Tem porque tem status. Tem porque tem status. Dark Souls não tem Miss. Tipo, você bateu e ele errou. Ele erra porque o cara desvia. Mas tem Miss ainda. Não tem Miss? Não, mas tem desconto de dano e crítico. Tem desconto de dano. Tem crítico só se você pega o cara. Ah, não tem Miss não? Ou é Dragon's Dogma que tem Miss? Coisa que, tipo, Zelda tem, se você der mais dano... Dragon's Dogma tem Miss? Eu posso estar fodendo. Não, o Dragon's Dogma, eu sinceramente, não levo. Eu sei que um ouviu Miss em vermelhinho assim. Você dá uma porrada no cara com Miss. Dark Souls não tem? Não, tem certeza absoluta. Pode dar zero de dano. Mas não tem Miss. Pode morrer. Não tem desconto que é relativo ao status. Então, assim, a questão é que você, apesar de ter progresso no Zelda, você não tem progresso real. Progresso é por itens e objetos. E vários outros jogos têm esse tipo de progresso. E o progresso é aclarado aos lugares que você pode chegar ou não. Então, quackshot. Quackshot. Quackshot RPG? Não. Mas você tem um mundo... E evolução por item. ...aberto, bem entre aspas. E evolução por item aberto. Não, você pode ir na ordem que você quiser. Não, não pode. Pode, pô. Não, não pode. Claro que pode. Não pode. Você não pode ir em todos os lugares. Não, mas quando você abre, você pode. Não, não pode. Porque as fases têm uma ordem específica pra você completar. Você vai chegar no final de uma fase 1 pra não poder fazer mais nada. Sim, mas você pode. Não importa. Eu posso ir lá pra olhar pro cenário e ouvir música. Pode, mas você não vai estar participando do progresso. A questão é que no Final Fantasy ou Fantasy que é merda, eu posso ir numa cidade que não é pra ver agora e as pessoas vão falar Duh. Entendeu? Eu sou já Duh e eu sou aí. Foda. Zelda 1, eu tô falando da série como um todo. Foda-se, porque tem um jogo que não é RPG, você vai desconsiderar o jogo. Não, a maioria não é. Final Fantasy não é uma série de RPG de quadro 13. Cara, a maioria não é RPG. A maioria é. É basicamente uma transição do 2D pro 3D. Cara, Zelda 1 é mais RPG do que o Link at Pass. O Link at Pass é muito menos RPG do que o Zelda 1. Por quê? Porque tem muito menos liberdade. Só porque o mundo é menos fechado. É mais fechado. É isso, é mais fechado. Só porque o mundo é mais fechado. Então do 3DS é RPG? Não. Porque o 3DS... Pior ainda, porque você já tem acesso a todos os vídeos de uma vez só. É, exatamente. Você pode simplesmente pegar, encher sua mochila de itens e sair. Ou seja, piorou. Não tem nem progresso a porra do jogo. Só passar das Anjos. Então você pode passar das Anjos na hora que você quiser, não é que legal? Então, isso é RPG aonde, meu filho? Ué, do mesmo jeito que você falou que o Zelda é um RPG. Porque o mundo é aberto, você pode fazer do jeito que você quiser. Eu tô entendendo, ele tá me confundindo. Ele quer ganhar pela confusão. Então, vamos lá. Porque eu tava falando o que eu considero RPG no Zelda. Zelda 2. Zelda 2 eu já considero um RPG. Ou muito mais RPG. Eu acho que, na verdade, eu não sei se eu considero RPG. Mas é o mais RPG de todos os Zeldos. E também é considerado um dos piores. Então já viu, né? Se você não gosta de RPG. Mas a questão é a seguinte. O Zelda... Aí você vê por que o Zelda 2 é RPG, entre aspas. Status. No Zelda 2 você tem level. No Zelda 2 você tem XP. No Zelda 2 você tem upgrades. Mas elas vão ser XP. E você tem RPG de itens. E você tem status. Dano. Então você tem base de dano. E você pode aumentar ou diminuir o dano que você dá no inimigo. Você tem miss. Você tem essas merda. Eu não sei se chega a ter crítico, mas... Não lembro. Mas você dá dano e o dano é numérico. Então é dano numérico que você dá no inimigo. E ainda tem a questão de estratégia. Porque você pode bater na cabeça, no corpo, na perna e você dá danos diferentes. E o inimigo se protege e você também. Então assim, apesar de ser uma batalha de ação e side scroller, não é. O jogo não é. A única mulher que você vê de cima é no mundo, no mapa, né? E o jogo tem danos também. Mas ele tem todos os elementos. Você tem side quests pra caralho. Você tem upgrades que você acha no mapa. Você tem upgrades que você compra. Você tem a famosa dormidinha no hotel pra você se recuperar também. Dormidinha. É. No caso, a mulherzinha chega pro link. Ó, bravo viajante. Vem, sei lá. Vem aqui que eu vou te... Residenciar na minha cama. Não. Vem aqui que eu vou, sei lá, curar as suas feridas. Aí, sei lá, entra pra com a mulher. Então, assim, hot coffee. Muito antes de hot coffee. Eu tô que o link daquela época não usava calça, né? É, já tava preparado. Tava pronto. Ele só levantava a side. Levantava a side e vamos lá. Ele enfiava o Master Sword no buraco. Que merda. E aquela coisa. Você tem esses vários elementos de RPG nos avandões. Você tem item diferente. Você tem upgrade. Você tem level. Você tem XP. Você tem status. Você tem, enfim, diversas coisas que mudam o seu personagem de certa forma. Fora você começar com NPCs. Você tem sete quests, como eu já falado. Você tem que coletar itens, trocas. Enfim, tem quests e várias outras coisas. Então, assim, Zelda 2, nesse ponto, é um action RPG. Na minha opinião, ele é. Ele é tão action RPG quanto o Cyclops of Mana, por exemplo. Na minha opinião. Porque ele pode não ser tão complexo quanto o Cyclops of Mana. Mas ele tem todos os elementos RPGs. Ou a maioria que definem o jogo mais RPG. A única coisa que o Zelda 2 tem, que você não tem XP. Não. É só isso. Não, cara. Se chama de upgrade. Se chama de upgrade, cara. Os upgrades do outro Zelda são baseados nos itens que você coleta. Finalmente, os itens já estão locais. Tipo, você vai na dungeon do Zelda. Aí você pega o chilling. Aí o resto da dungeon você passa usando o chilling. É sempre assim. Todos os Zeldas. Tirando o Zelda que você já tem todos os itens. Que é o Link Between Worlds. Sim. Que isso foi muito elogiado. Que é o primeiro Zelda. Em que você pode usar itens em qualquer ordem. E aí por isso as dungeons ficam muito mais legais. Porque Zelda, apesar de eu gostar muito de Zelda, ele realmente se resume a você chega na dungeon, cata o item e usa o item pra passar na dungeon. Sim. É basicamente isso. É quase uma linearidade. Então assim, não existe um elemento, tipo, uma diferenciação. Você vê outros RPGs e você usa muitos elementos. O próprio Pokémon. Você tem que usar várias habilidades de vários Pokémons ao longo dos dungeons. Coisa... Tudo bem. Não vou dizer que você não use chilling na última dungeon do jogo. Mas o foco é sempre no item que você cata naquela dungeon. Mais uma vez. É... O Provo... Tem... Existem upgrades de armas no Dark of Zelda em outros jogos da série. Ou... Se não me engano... Os carros de sword tem. Os carros de sword tem. Se não me engano, mini-sticap também tem. Você passa e tem um pão com uma espada que você só vai reforjar ela lá na frente, depois pegar uma porrada de ele, fazer uma porrada de dungeon e ela fica forte pra caralho. Eu não me lembro se nos outros zéltos mais antigos você faz isso. Você começa com a Master Sword de merda e depois a Master Sword fica forte pra caralho. É o mesmo item. Sofreu upgrade. Tá lá. Entendeu? Eu falei, a única coisa que não tem é sistema de level e XP. E eu não acho justo você desconsiderar o resto dos jogos de Zelda só porque eles não tem level e XP do jeito tradicional. Então, mas é a questão seguinte. Aí você vai falar de item, de upgrade e tudo mais, então a gente vai falar de Battlefield e Call of Duty. Porque Battlefield e Call of Duty, você ganha XP, você faz upgrade de item e você fica mais forte. E se demora, Call of Duty tem mais dano crítico do caralho do que Zelda. Que eles têm status. Ah, então ter dano crítico é necessário. Não, não tô falando que é necessário. Tô falando que apesar de ter esse elemento, isso não torna ele RPG. É o que você tá falando que torna Zelda RPG. Entendeu? Mas, você aí, então você tá pegando um estilo de jogo que já tem uma jogabilidade consolidada e comparando com Zelda, que tem um estilo de jogo completamente diferente e muito mais semelhante com aquele que a gente tá querendo comparar. Porra. Não existe FPS RPG. Então a gente não publicou. Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Porque eles tem elementos de RPG suficientes pra serem incluídos nessa categoria. Ao contrário de Zelda. Zelda tem? Não, não tem, cara. Só porque ele não tem XP, cara. Não, cara. Não tem denocrítico, não tem status, não tem XP, não tem item. Pô, você nem come a Zelda, cara. Porra. Pode. Cara, come a Zelda também tem isso. É claro que é requisito. Você sempre tenta com alguém nos RPGs, já notou? Não. Sim, mas é fact, que é um RPG. De certa maneira. Tanto depois de RPG. Nossa, é fact. É RPG. É. Nossa, é fact é. Beleza, não vou me lembrar disso. Não vou me lembrar disso. Olha só. Tá bom, então. Cara, não é só RPG. É um action RPG. Ah, e o que que tão dizendo que Zelda é? Mas é fact, tem party, vai tomar teu cu. Tem party, filho da puta. Você trepa com todo mundo. Você tem party, você tem side quest. Você pode moldar a cara feia do teu personagem. Você pode escolher o sexo. Ganhei. Cara, tem RPG. Tem RPG que eu sou mais nem meu amor do personagem. Sessio também tem tudo isso. Qual é o RPG? É RPG maker? Fala uma foda-se em 4, caralho. Fala uma foda-se em 4, caralho. Fala uma foda-se em 4, caralho. Mentira, não pode? Não. No 4? Não pode. Não pode. Você pode mandar no 1. No 4? Acho que pode. Não, acho que não pode não. Quase pode mandar no 1. No 6 pode. Porque o 1 não é porra nenhuma. O 1 são 4 negros de rano. Não, mas pode escolher a classe. É isso aí. O 4, o Sessio é o Sessio. A Hidia é a Hidia. A Rosa é a Rosa. E o bardo viado é o bardo viado. Foda-se. E é isso aí. Do Zelda? Todos os Zeldas. Todos. Todos. Sem exceção. Você pode chegar e escolher o nome do personagem. O nome do link vai ser Cocô. Vai para lá. Ah, então é RPG porque eu posso escolher o nome. Foda-se. Você pode entrar. Você pode sim. Mas você não pode escolher o nome do seu rival. Não pode escolher o nome da sua mulher. Não pode escolher o nome de nada. Mas você nem tem rival, Zelda. Tem. Ganondorf é porra. Ah, você pode escolher o nome do vilão. Chama o vilão de viadinha. Cara. Por que é o nome que tem isso, cara? Cronotriga não tem isso também? Não, não. Não, não tem? Você não pode escolher o nome do vilão. A não ser que você gostasse de magos como vilão. Mas você joga o vilão também. É, é, é. Então, é por isso que eu estou falando. Mas a questão... Ele é NPC. É. Porra, você pode sair mudando o nome dos NPCs por aí. Ah, não sei. Depende. Não, não. É, porra. Você chegava pra matar o grande Lorde do Mal com cor de carneiro. Tirando Majora's Mask. Tirando Majora's Mask. Que a cidade onde está realmente viva. Que tem as pessoas que tem schedule e tudo mais. Que nem um RPG normalmente tem. É, no caso do Zelda, não. As cidades, elas são... O tempo para nas cidades. Apesar que tem vários RPGs que fazem isso. Mas o tempo para na cidade. E em geral os NPCs são muito, né? Os Zeldas modernos tem progressão de tempo. Coisa que muita RPG ainda não tem hoje em dia. Muito bem. Hoje em dia eu diria que o Zelda está caminhando. Talvez o novo Zelda Pro Wii U. Que vai ser mundo aberto. Acho que ele... Talvez seja o Zelda mais RPG de todos. Entendeu? Quem sabe. Ou pelo menos mais GTA de todos. A gente não sabe. É, um dos dois. Mais GTA de todos é ótimo. É... GTA RPG também. Se você pode... Não. Não é não. Eu sei. GTA não é RPG. Não é todo mundo. A questão é. Se você desconsiderar Zelda. Você vai ter que desconsiderar uma caralhada de outros jogos. Tipo. Atribuição. Eu sou o Blazer inteiro. Não, cara. É o meu peru. Não tem nada a ver. Tem que desconsiderar Zelda. Sei lá. Se eu estou fumando também. Tem que desconsiderar Dragon's Traum. Tem que desconsiderar Dungeons & Dragons Shadow of Mistara. Não. Não. O que? O que? Shadow of Mistara? Eu não sei. Porque ele é arcade. Ele tem elementos RPG. Mas eu não sei se ele é RPG de verdade. Não. Você não upa nesse RPG. É um bit endópico na verdade. Assim como o Dragon's Crown. Sabe como ele tem, só que ele tem jogabilidade melhor. Eu não sei se ele é RPG não, cara. Por que não? Por que? Porra, você tem atributo. Você upa, você tem equipamento. Você tem site crush. Não, não. É bem mais complexo que Shadow of Mistara. Não, sim. É mais complexo. Mas você vai desfazerar? Dragon's Traum. E tem moleque com peitos enormes. Isso também não tem no mundo do Zelda. Absurdo. Só tem agora no Iron Warriors. Iron Warriors é mais RPG do que Zelda. Não, falei. Sim, tem estratégia. Tem estratégia. Aperta o A. Do grande estratégia. Olha só. Do estratégia. Dragon's Traum. Shadow of Mistara. Não é RPG. Ponto. Que? Por que não é RPG? Por que que é RPG? Só porque tem poção no caralho. Caralho, você tem itens, você tem subitens, você tem loja, você tem vários personagens diferentes. Cara, não tem produção de história direito naquela merda. Mais ou menos. Mas você inclusive pode escolher a história que você quiser. Mais ou menos. Mais ou menos. Não é que nem sei lá. É porque é linear, cara. Não é. Dungeons & Dragons, Shadow of Mistara, não é linear. Cara, é linear. Espera aí. É tão linear quanto Darius. Quanto... É Darius. Darius. O que? Você tem... É tão linear quanto Outrun. 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 Entendi. Agora. Porque tem caminho diferente. É, sou de corrida. Então, Dungeons & Dragons, Shadow of Mistara, ou sei lá falando aquela merda, Mistara lá, você tem os zigue-zagues lá que você faz, mas no final dá no mesmo. Até Capitão Comando tem essas bifurcações. Mas, o Shadow of Mistara tem essas bifurcações e todos os outros elementos. Você tem que ter uma coisa, pra mim, você tem que ter uma quantidade X de elementos necessário pra você entrar na... ganhar o simbolozinho RPG. Cara, eu não sei. Por exemplo, naquela ser RPG. Eu tô vendo que essa característica de RPG é uma parada bem... Bem complexa. Bem complexa. É bem, tipo... Sousa. É, nebulosa. É, me fala mesmo. Porque, assim, no começo, quando já era nos anos 80, 90, era bem dividido naquela época. Então, se tinha o RPG, que era aquela porra de jogada de mesa. E é o que tinha no começo do computador. Só que, com o tempo, com a popularização do gênero e com a transposição dos PCs pros consoles, foram feitas algumas mudanças na jogabilidade. E tiveram jogos que foram mais simplificados por causa disso. Todos os Action RPGs são um exemplo clássico disso. E Legend of Zelda, que mais uma vez eu volto a falar, foi usado de base para vários outros jogos do gênero, de Action RPGs, comprovados de Action RPGs... É... Até a gente perdi o fio da meada agora. Viu, pra você ver como é que Zelda não é RPGs, se eu saio, a gente sabe disso. A gente sabe provar que não é. É RPG. É... É um RPG puro e simples. Deixa o Rodrigo falar. Deixa o Rodrigo falar. Não, deixa o Rodrigo falar. Vai, fale alto pra nós. Olha só. Quando eu era moleque, Eu jogava RPG de mesa. Cara, é doido. A gente chegava... Vamos jogar? Vamos. E a gente pegava, cada um pegava a sua ficha, e a gente começava a lançar dados, e preencher os elementos que eu considero mais importantes, pra você definir o que é e o que não é RPG. Status. Por que que eu considero status importante? É a partir do status que você define e você molda o teu personagem. Você vai definir se ele é um mago, se ele é um clérigo, se ele é um guerreiro, se ele é um cruzado, se ele é um paladino, que é o meu caralho. Status. Dentro do status, você tem as habilidades do seu personagem, e, dentro das habilidades do personagem, você define como ele vai agir dentro do jogo. Certo? Além disso, a partir do status, o seu personagem upa, e aí ele vai ganhar mais elementos de acordo com o status dele, e de acordo com a classe dele, que ele vai crescer, vai evoluir. Um dos elementos que eu considero mais importantes, para que você determine, ah, isso aqui é RPG, isso aqui não é, é status. Ok. Zelda não tem status. Zelda não tem status? Não. HP e MP não contam como status? Não. Não é HP e MP, vai tomar teu cu, não é nem estado disso. Eu tenho. Ah, tem MP. Na minha vida. A tela barra invisível. Tem MP. Sei, eu tenho zero. Mas tenho. HP e MP não tem. Agora. Força, inteligência, agilidade, sorte, seja lá o que for, não tem. Não tem? Não tem. Não tem. Não tem. Também tem uma outra coisa que Zelda se foca muito, e que normalmente não é comum em RPGs. Puzzles. Zelda, as Dungeons, são em geral basadas em puzzles. A maioria dos RPGs não é, as Dungeons não são basadas em puzzles. São basadas em encontros aleatórios e se chegam em algum lugar. Mas o foco da Dungeon não é puzzle, ao contrário de Zelda. Porque normalmente o foco é puzzle. Entendeu? Isso é um elemento de jogos de aventura. Que, enfim, Pokémon, força. Pokémon, por acaso, as Dungeons tem, a maioria, não são todas. Algumas Dungeons tem puzzles, mas são poucas. O foco não é. Lembra daquela Dungeon, daquela Dungeon Gelo? Sim, sempre a Dungeon Gelo e as pedrinhas assim por lá. E aquelas pedrinhas malditas. Mas várias Dungeons, a maioria das Dungeons não tem puzzles. E o jogo não tem puzzles. Mas ter puzzle é ruim? Não, não tô falando que é ruim. Eu tô falando que o fato do Zelda ter puzzles é uma coisa que distancia eles dos RPGs. Entendeu? Na minha opinião. Porque normalmente os RPGs não tem puzzles nas Dungeons. Então se ela fosse uma Dungeon direta, só com Monstros, ele seria mais RPG do que se tivesse um Dungeon com puzzles. Esse problema é que faz sentido. Não, o que eu tô querendo dizer é que o jogo tem o foco pesado em puzzles. Tem. Então, que isso faz com que ele não seja tão RPG assim, tão bem. Porque ele tem o foco em outra coisa. Entendeu? É baseado em você usar os itens pra poder passar. Calma, cara. Eu só argumento. Não, tudo bem. Tudo bem. Level. 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 GTA tem level. É. GTA tem level. GTA online tem level só. GTA normal não tem level. Se o level do GTA online, ele não sai pra nada. Hã? Ah, não. Sanandres tem... Sanandres tem barrinha de atributo, mas é. Sanandres é mais aí. Se o dia quiser, o meu... Sabe por quê? Porque você pode ficar gordo ou bufado. Ah, Se o Zé quiser pode fazer nada. Você pode mudar a cor na sua roupa. Ele pode mudar o teu cu. Só isso. Lá você pode ficar bombado. Aham. Ficar gordo. Aham. Você pode comprar casa. No Sanandres? Você não pode comprar uma casa, no Zé. Você não dorme, no Zé. Você não pode comprar a casa em Cro-Trigger também. Você não pode comprar a casa em uma alfândega. Por que porra? Mas, no Cro-Trigger, você tem uma casa. Ah, mas eu também tenho. Você não tem. Tá falando merda. Você começa na sua casa, cara. Você tá falando merda. Não começa, mas você nunca mais volta lá. Volta. Você não pode nem dormir lá. Por sorte que eu sou idiota. Você não tem o que voltar lá. Ah, eu sei. Volta de brinco mesmo. Ih, você não pode dormir lá. E daí? Mas dormir não sai pra nada no Zelda. Aliás, ele dorme. Não dorme no Zelda. Não dorme. Não precisa. Você não precisa recuperar status. Não precisa por quê? Porque não é RPG. Você não tem ninguém pra trepar pra recuperar o seu status, você não dorme pra recuperar o seu status. Qual é a pergunta pra você? Sign of the Quest é uma RPG? Sign of the Quest é uma RPG? O que é Castlevania? Castlevania? Hum... Porque se você não... Se você não dorme no RPG, se você não dorme no RPG, também não é um action RPG, né? Mas eu não sei se ele é. Eu não sei. Por que que ele não seria? Hum... Cara, pois é. Tem atributo? A questão é a seguinte. Tem cidades e tem fases. Não são mundo aberto. São fases. São fases. Diferente. Mas você tem vários equipamentos que tem upgrade. Não foi isso que eu pego o teste. Tem de noite. Tem atributo. Ah, então peraí. Então a coisa essencial pra você ser RPG é ter atributo. Se você só não tem atributo, você não é RPG. Não é porque GTA San Andreas tem atributo. Exatamente. Não, mas aí, cara, não quer dizer que o fato de ter atributo seja RPG automaticamente. Entendeu? Não, não é. Não é. Mas... Eu considero um dos fatores mais importantes. Porque... Pode ser coisa da minha cabeça, mas... Provavelmente. A primeira coisa... A primeira coisa que vem na minha mente quando você tá falando de RPG... Por exemplo, quando eu jogava, às vezes a gente ficava mais tempo criando a ficha da merda do personagem do que jogando. Porque dava um trabalho monumental pra fazer aquilo. Mas são estilos de RPG que usam esse tipo de sistema. Tem RPG de mesa que não tem nem atributo. Os jogos são personagens e foda-se. O que? 3D e T? Fala no teu cu, né? 3D e T tem atributo. Porque joguinho de Dragon Ball, 3D e T? Paranoia tem atributo. Tenho quase certeza que não. Não. Não tem atributo. Mas Paranoia... Ah, não. Mas aí... Porra. Sim. Não, parou. Mas aí, peraí, peraí. Vamos voltar. É porque eu tô... Vamos lá. Isso é o seguinte. Aí é o role-playing game. Porque no Paranoia, vocês fazem o papel do personagem. E o papel do seu personagem é 100% do tudo. Não quer dizer que você tenha status ou não, apesar das cores que você veste, sem status. Mas a questão é que você interpreta o personagem. No Zadon você interpreta porra nenhuma. Você nem fala. Tudo bem. Cronutinho não fala mais. Aí nenhum RPG eletrônico você... É, nenhum RPG de videogame você pode interpretar nenhum personagem. Mas ou menos. Você que se mostrava pelo menos. Mas não. Mas o último meio que você pode fazer sim. Mas aí é mais exceção do que regra. É, a última é mais exceção do que regra. O último é o caralho. E outra coisa. Falta, também você pode fazer isso. Você pode meio que interpretar o personagem. Sim, senhor. Você pode matar todo mundo. Você pode ser legal com todo mundo. Você pode ser um filho da puta. Eu falei. Existem exceções. Sim. Mas é porque eu falei. É porque Fallout é remanescente daqueles RPGs mais clássicos. Porque a última é remanescente. Mas RPGs ocidentais são mais parecidos. Exatamente. Porque eles são mais parecidos com os RPGs chineses. Os orientais não. É, mas aí o que o RPG oriental tem? Boobies. Peitos gigantes. Zelda não tem peitos gigantes. O trailer não tem peitos gigantes. Putaria gratuita. Não tem putaria gratuita. Tem daquela mulher da pré-história que eu esqueci. Cara, os peitos da A, elas são ok, né? Melhor das vezes. Elas são gigantes. Os gigantes são o peito da bruxa. Outra coisa. Vamos lá. A gente tá falando de... Não é meio mundo aberto, né? Mas o fato de você poder ter um papel aberto, digamos assim. Que muitos RPGs têm. Vocês têm Choque, Deus Ex. Tem vários jogos desses que você tem. Tipo, você... O próprio Fallout, como eu tava falando. Não só você tem... No caso, Fallout, acho que você chega a ter finais diferentes ou não. Mas a maioria dos RPGs, muitos deles têm finais diferentes. Zelda não tem finais diferentes. Nenhum Zelda. Nenhum. Isso aí você não pode falar nada. Nenhum Zelda tem final good, bad, evil, caralho. Não, não tem. Mas, sei lá, Silent Hill tem muitos dos finais no RPG? Ou não. E Majora, acho que tem um jogo diferente. Não. Não, tem dois finais. Você morre... É, tem que você morre. A lua cai, todo mundo morre. Realmente, tem uma cutscene mostrando cidade. É, mas você tem um final quanto você cair na poça lá e morrer. Olha só, o final que o Lava de Destroy tudo no Chrono Trigger, conta com um final. Sim. E é um final game over. Porque o Lava de Destroy tudo no Chrono Trigger tem 412 finais. Exatamente. Mas eu não digo para você, não vou considerar aquela porra como o final. Mas eu considero ela. E... Aquela coisa. Status, como eu tinha falado. Pares, que eu acho que pares, na minha opinião, é um dos elementos mais críticos. Não acho, cara. Última 8 não tem pare. Última 8? É. Última 8. Você está dizendo que, cara, que lixo. É um lixo, mas eu não acredito. Pelo amor, cara. Não, que eu nem considero jogo, cara. Sério, o último agora é um 7, beleza? Não existe o último 8, nem 9, nem nada. Acabou. O último 4 você joga sozinho? Não, sem pare. Não, sem pare. No último 1, você joga sozinho. Aham. Mas o último 1 você... Então, no Medieval não tem nada de fazer. Isso é um foda. Você fica em uma zona. E daí? Você tem princesas, castelos, dragões e balrogues. E você pega o porra mais fácil para matar a TIE Fighters. E daí? Por isso que o último é o jogo mais foda de todos os tempos. Mas é meio que é, não. Não, vai para a pistola dele porque você sabe que tem naves espaciais. E você pode ir para Marte. É, pode ir para Marte. É. E outra coisa que eu estava falando é Dungeon Crawling. Lute. Porque também a gente esquece de falar isso. Diabo, Torchlight. São RPGs. Já são. Mas são baseados em loot, em catar itens e itens com status diferentes. Coisa que os alunos não tem também. Os itens nunca têm status diferentes. São sempre iguais. Entendeu? Você morra todo... Porque Final Fantasy sempre tem os mesmos itens de sempre. Você não encontra itens com atributos diferentes. Você não encontra versões melhores dos itens. Que nem acontece quando você está online. Sabe? É um tipo diferente de action RPG. Tem certeza? É tudo baseado em loot. Sim. Uma cronotriga também não tem loot? Cara, não. Você não... As coisas raras você ainda droga. E aí, cara. E aí, você dá por função. E Final Fantasy também droga. Ele vive de monstro. Não, cara. Você pega espadinha também. Ah, cara. Cara, eu acho. Você acha razão. Dá pra mostrar que tem muito isso. Eu a minha experiência com Final Fantasy. Os únicos itens fodas que você consegue são os monstros especiais. Tipo, chefes especiais que estão os mondios. Sim. A questão é que... Mas independente do itens ser foda, não. Tem o drop. Tem lá. E o drop é diferente. Dependente do monstro. Ele adora o sorteio e blá 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 blá. A questão é que no Zelda não tem estratégia. Você pega a sua... Conquiri o sword. Depois você pega mais o sword e acabou. E aí, você não tem que escolher uma espada de fogo, de gelo. Não existe elemento. Não existe nada. Não existe um tipo de estratégia nesse aspecto. Não existe. Você pega a flecha de luz pra dar mais dano no grano. E isso aí. Ah, eu esqueci das flechas. Ah, que coisa. Ah, bora aí. A gente só tem flechas de poder. Tem uma flecha? É um upgrade? É uma flecha mágica. É uma flecha diferente. É, tudo bem. No Kyrie of Time tem flecha... É uma flecha que dá mais dano em inimigos diferentes. Também. Porque a flecha de fogo dá menos dano no Deku. Mas a flecha de fogo dá menos dano no Arco-Toróquio. E a flecha de gelo? Não, na verdade a flecha de... Ah, a gente entendeu. Foda-se. Isso aí. Não existe. Ah, agora sim, caralho. Agora é dano RPG. Zelda é RPG porque tem arco. É, a flecha de gelo de novo. Porra, não foda. Caralho. Zelda, você não tem... Assim... Esse negócio de pare, foda-se. Lance Stalker é um action RPG e ele não tem pare. Você joga sozinho. Você tem uma fada que fica te enchendo sapo. Hum, sounds familiar. Eu ia até comentar que, ah, não, Zelda não tem atividades extras, mas tem. Tem. Tem, no caso do mesmo, pescar. E, por acaso, RPGs adoram uma bela pescaria. Adoro, impressionante. Sim. Mas aí, talvez no podcast número 200, Animal Crossing é RPG. Aliás, Animal Crossing é casual. Cara, Animal Crossing é RPG, assim como Harvest Moon também é RPG. Se é... Se é Animal Crossing... É, por acaso, Harvest Moon é porque você pode escolher a sua mulher e trepar com ela e casar. É, então... Você pode escolher... Já é mais RPG do que Zelda. Então, se tem sexo, só é RPG, né? É, mas é. Fudiu. É, todo aquele hentire lá que você baixa é RPG. True Love é RPG. True Love é RPG. Jogo de punheteira é RPG. Porra. É. É, então, acabou o que eu esqueci de estar falando. Então, Zelda é RPG, é isso que você ia falar. Não, não foi, né? Eu não estou convencido, cara. No final das contas, eu acho que eu não adianto nada nessa discussão. Cara, olha só. A gente chegou à conclusão de que a definição de action RPG é uma definição estupidamente vaga. Que engloba todo tipo de jogo. Que tenha uma quantidade suficiente de elementos de RPG para ser incluído nessa categoria. Que não é o caso do Zelda. Que é o caso do Zelda. Não, é o caso do Zelda. É o caso do Zelda. Porque você nem pega mais a Triforce, cara. Você não tem mais incentivo. Você nem come a Zelda também. Desde quando você come a Zelda. Não, no Zelda 2 ele fecha a cortina. Então você não sabe. É um elemento dúbio. É que nem em Dom Cajurro. Você não sabe, Fernando. É aberto a interpretação. É o contrato do Ocarina of Time que praticamente já fala. Parabéns, Link, toma esse bolo aqui e vai embora. Que nem a Peach. É por isso que ele vai para a Floresta e se matar. Até Mario RPG é mais RPG do que o Zelda. Paper Mario. Até Paper Mario. Foi esquecido. Não deixe vários. Super Mario RPG é RPG. É meio óbvio, né? Não, Paper Mario. Paper Mario também. Também. O Super? É, o Super já está naquele linear. O Super já está no meio do caminho. Força um pouquinho a barra. Mas acho que dá para considerar ainda. Qual o status? Acho que não. É o Super Mario que passa a certeza que não tem. O Super Mario tem muita plataforma. É porque ele tem muita plataforma. Eu não sei se o Super Paper Mario eu considero ele não. Tem atributo? Porque ele é super ultralinear também. Tem elementos diários. Ele é quase como um jogo de plataforma. Com elementos de RPG. É, mas com muito poucos elementos. Ele tem um personagemzinho que joga com você. Uma fadinha feliz. Um stradzinho que tem poderes extras. E você não... Você nem tem batalha por turno que nem a gente usou Super Paper Mario. É batalha direta. Que nem um jogo de plataforma, sei lá. Então é meio estranho esse concesso do Super Mario RPG. Saudade do Super Mario RPG. Super Mario RPG. Não Super Paper Mario. Isso. É, isso. É, então assim. É, é o RPG. Então o Minecraft é RPG? Hã? Minecraft não sei de fora. Minecraft é porro nenhum. É. É, ele é simulador de jogo. Minecraft é Disney Infinity. Isso. Disney Infinity, Skylanders, faça seu próprio jogo. Garry's Mod. Garry's Mod. Entendeu? Cara, tá isso. Que Garry's Mod RPG agora? Não, não. Isso, eu... Quando eu tava indo pra cá, ali na esquina, perto do Banco do Brasil, tinha um cara pegando goiaba. Sério mesmo? Você interrompeu a nossa discussão, camarada, pra falar que um cara pegou a goiada na esquina. Porra. Tomar no cu, cara. É, porque tava muito bonito, você pegava um ônibus e você não comia goiada. É. É por isso que ela pega carola comigo. Você compra a porra da goiada. Você compra a goiada. Então, concluindo, a gente chegou à conclusão de que não dá pra considerar Zelda como jogo de RPG. Dá, dá pra considerar Zelda como jogo de RPG. Essa foi a conclusão que nós chegamos. Então, a conclusão que eu cheguei é que a opinião desse Zelda RPG é a mesma coisa que o cu. Cada um tem o seu. Exatamente. Então, acho que a conclusão final que nós chegamos é de que foda-se. É que vai tomando o cu e joga. Cala a boca e joga. Cala a boca e joga. Essa é a conclusão que a gente chegou. Entendeu? Porque não vai mudar o fato de que Legend of Zelda é foda. Não. Legend of Zelda é uma série foda. Não. O Zelda de Will vai ser foda. Vai. Todo mundo vai querer comprar Will pra jogar essa merda desse jogo. Não. Isso aí já é um pouco exagero. Eu quero comprar Will pra ver isso. Eu também. É... Na verdade, eu já quero comprar Will porque tem Mario Kart. Eu só não comprei porque não existe forma física se você adquirir o Smash por menos de 500 reais. Foda-se. Existe, pô. Existe. Importando. Não. Que Smash que você quer? Smash Will? Vamos lá. Tá urbano. Urbano que já... Não, mas você realmente espera. Você realmente... Já está esgotado nos Estados Unidos e no mundo? Você realmente espera que eu pretenda jogar Smash por outra coisa que eu não sei se eu vou jogar GameCube. Não existe. Ninguém pede. Não. Um monte de lado. Cara, eu quero jogar Zelda. Eu quero jogar Smash. Eu quero jogar... Pokémon Stadium. Vai ter Pokémon Stadium. Ah, you wish, cara. Foda-se que é... É a questão que a gente já está desviando do assunto. Isso. Mario Kart. Então a moral da história é calma a boca e joga. Calma a boca e joga. Vale de encher o saco. Exatamente. Entendeu? A gente descobriu que ficar discutindo sobre esse tipo de coisa só faz com que a gente tenha menos tempo para jogar videogame. Exatamente. Porque a gente está jogando os Estados Unidos aqui. Gravando podcast e falando um monte de merda. sentado em uma sala vazia às onze e pouco da noite. Já são tudo isso? Já são onze e meia da noite. De segunda-feira eu estou sentado em uma sala vazia discutindo com dois caras se Zelda RPG ou não. Ou seja, eu não sei mais o que eu faço na minha vida. Já cheguei no fundo do poço. Eu não consigo entender a justificativa dessa discussão. Porque é óbvio que Zelda não é RPG. Que é RPG. Caramba, geralmente. Porque você está com expressão de retrógrado de que RPG tem que ter atributo. Ó, tem que ter atributo. RPG tem que ter atributo. Cara, eu considero HPMP como atributo. Mas não tem HPMP. É coraçãozinho e barrinha verde. Vai se fuder. Que você enche na graminha. Toma no cu. Você entra no código fonte que você vai ver lá. HP igual a 100. Enche na graminha, filha da puta. Que é o tempo que você enche na graminha? Tem HPMP. O que? Contra. Contra não tem HP, cara. Só versão japonesa. Porque é classificada. Ah, versão japonesa. Só que todos os tiros tiram mais do que a sua vez. Porra, você está sacado, né, cara? Agora eu tô nem atento e ficando ofendido. Porra. Tudo tem HPMP. Só que a maioria das coisas, o MPZ é o HPVaria. Ah, então o MPZ, então ele sempre existe. Sim. Você está lá. É o seu espírito. É, exatamente. Então tudo é RPG. É que nem a Matrix. Não, porque não tem status. Não tem atributo. Caralho, você não precisa disso. Então, mas aí quando você come um sanduíche, o sanduíche tem atributo, status. Então o ato de comer um sanduíche é RPG, não é? Sim. O The Sims é RPG. Ih, cara. Não, cara. Não, não é RPG. Porque não tem atributo. Não é, porque é um simulador. Você está simulando uma atividade. Mas aí, Animal Crossing é casual. Isso é roda, ó. Eu acho que a discussão do podcast 200 é Animal Crossing é casual. O problema é que a gente vai pensar de alguém que realmente acredita que Animal Crossing é casual. É. Que não é um caso de N. A gente chama N. 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 Não, é o VGX. Que é? De quem? Da... Não, da Spike. Da Spike. Ah, foda-se, velho. Tem que chamar a N. Para discutir se Pokémon, Omega, BBH ou Safari tem realmente comentado. É. É, pois é. Cara, a questão é a seguinte. No final de contas não serve para nada essa discussão. Porque a gente deu os fatos aqui, eu não fiquei convencido. Você não ficou convencido. É, menos ainda. O Rodrigo também não. E, sei lá, acho que nem o computador e o microfone ficaram convencidos de nada. Então, assim. Cara, enquanto o Miyamoto não chegar complicado de falar Zelda não é RPG, eu não acredito. Eu vou falar com ele. Valeu, porque ele é teu vizinho, né? É. É. Beleza. Ah, então. Mas aí, quem não lembra, tinha alguém perguntado recentemente alguma coisa. Eu não lembro se algum criador se considerava o jogo dele alguma coisa. Eu não estou lembrando agora quem era. Era o Kojima? Era o Kojima? Eu acho que era. Ele é que tem falado pra caralho na imprensa. Mas é Metal Gear Solid RPG? Não. Não. Cara. Não, né? Não. Não. Então, a questão é a seguinte. A gente já chega. A gente já discutiu pra caralho. Acho que a gente não tem mais nenhum outro argumento. Se a gente tem algum outro argumento. Não, cara. Não existe argumentos. É. Não existe argumentos. Claro que existe. Eu joguei todos. Se você escolheu não aceitar, aí é o problema sim. Não é uma questão de não aceitar. É só porque não faz sentido. Claro, claro. Não. Faz tanto sentido que eu comei banana com, sabe, picanha. Entendeu? Não pode. É impossível. Já vi que você tem problema. Apesar que deve ser gostoso mesmo. É. É gostoso. Certo. Enfim. A questão... Desde que eu tive uma namorada que falou que estava comendo bife com chantilly, cara. É impossível. Caralho. Tá bom. Depois dessa, chega. Não é? Chega. Até porque a gente está cansado. E tem que ler os comentários. Sim. Então é o negócio seguinte. A gente agradece a todos vocês aí que tiveram... Ou... Não necessariamente. Pode ter começado a assistir hoje. Vote não. É. Não, a gente é... Calma, porra. Estou fechando o podcast ainda. A gente agradece a todos vocês que acompanham desde o início, desde ontem, desde hoje, desde o futuro. Porque você pode estar ouvindo esse podcast, sei lá, daqui a dois mil anos. Mas enfim... Achou um servidor... É. Achou uma tumba. Achou a minha tumba com o meu CD para os podcasts. A questão é a seguinte. A gente... Agradece a todos vocês que acompanham a gente, que curtem o The Bug Mode, que divulgaram o The Bug Mode e tudo mais. Para chegar nesses 100 episódios que eu nunca sequer imaginei que iria chegar. Nesse 100 episódios. Pois é. Ninguém nunca imaginava. E o pior de tudo, eu nunca imaginei que iria chegar a 100 episódios pobre e fudido. Isso é o que eu acho. O podcast não dá dinheiro, gente. Não dá. Diverte. Diverte. Se pode, mas se diverte. Pelo menos, né? Pelo contrário, dá prejuízo. Porque eu tive que comprar um lanche ali, gastei combustível para chegar aqui. Ou seja, você está me dando prejuízo. É isso aí. Então, assim... Mas se divertiu. É. Mas se divertiu... Não, me estressei, na verdade. É que nem quanto você gasta para beber cerveja, sabe? É um desperdício você pagar para beber cerveja. Então, você se diverte no processo. Então, foda-se. É. Eu não acho desperdício. Cara, eu acho desperdício. Ih, caralho. Eu não acho. Caralho, não. O drama que você bebe, devem você conversar na porra do mijo e é isso aí. E você ainda fica bêbado. Então, mas sempre tem uma coisa legal no meio do caminho. Olha, cara, e moleque? Você fica... Custa cara pra caralho e você passa, sei lá, menos de 1% do tempo dentro. Entendeu? Mas esse 1% vale a pena. Vale. Valeu isso, os escravos do porcento do caralho. É... Enfim. Não sei como a gente vai parar essas coisas. Mas a questão é... A gente agradece a todos vocês aí por todos... Acompanhar o podcast por todo esse tempo ou não, mas enfim. A gente agradece a vocês que estão ouvindo, que dão apoio e tudo mais. O pessoal de todos os lugares é impressionante. É, todos os lugares do mundo. É impressionante como tem gente de lugares completamente aleatórios, diferentes. Agora no grupo, então, cara, eu fico maluco, porque eu não sei quem é de onde. É. É, inclusive a gente tem agora... A gente tem o nosso grupo do WhatsApp lá que tá bombando. Se vocês quiserem entrar no grupo, entre no grupo do Facebook da GameFM, que lá tem um tópico, uma lista, sei lá, com o lugar pra você botar o seu número do WhatsApp pra eu adicionar vocês no grupo. E a gente tem o grupo do Facebook da GameFM. O pessoal perguntou da lojinha. A gente vai botar a lojinha no ar, fiquem tranquilos. A gente vai botar a lojinha no ar, porque a gente pelo menos poder sobreviver. A lojinha beta ainda. A lojinha beta. É. E botar assim, vim no Google, né, beta. Beta. E, cara, a gente agradece a todos vocês aí que acompanham desde sempre. Assim, não tem palavras. Ter fãs ou pessoas que acompanham o trabalho, eu sei que legal, sabe? E muito fãs, sabe? Tipo, caralho, hoje vai ter dado o mundo. É, querendo ou não, incentivo. Se não fosse por isso, eu já teria desistido, provavelmente. Ah, assim. Muitas vezes eu, sei lá, cara, não, tem que gravar hoje, porque a gente tem que, tipo, terça-feira, oito e meia, tem que sair do podcast, entendeu? Inclusive, eu gostaria de comentar também que esse é o último podcast que eu vou fazer esse mês, porque eu vou emmarcar. Eu só voto em março. Então, senhor Luiz e Rodrigo, por favor, não deixem a bola cair. Próximo já está. Tá na hora, né? É. Tá na hora, então, né? Próximo já está. Até porque não tem mais sala aqui, então vocês agora vão ter que se virar. Não, mas agora... Quando você não estava aqui, você achou que a gente gravava online? A gente não gravava na sala, com certeza. Enfim, e agora tem o lugar certo para te gravar. É, então. Já tem tema. Posso falar o tema? Já tem? Pode. Posso falar o tema? É, mas é aquele tema, beleza? Sim, vai. Ai, meu Deus, qual o tema? Qual o tema? Podcast número 101. Crono Trigger e Crono Cross. Isso aí. Pô, peraí. Cara, vai ser épico. Beleza. E já tem pessoas para chamar também? Sim. Ah, pessoas para discutir e tal. Vai ser épico. Então, beleza. Esse vai ser lindo. Vamos começar bem, 101. 101. É, nova geração. É, nova geração. É um novo mundo de aventuras. Onde o perigo é bem maior. Então, aquela coisa. A gente ia agradecer a vocês novamente. E que esse seja, sei lá, o primeiro de muitas centenas de podcast, quem sabe? Meu Deus. Vai estar velhinho. Vai estar velhinho. Então, o Xbox 912. Não, Xbox 2. O Nintendo Playstation. Quando a Sega foi comprada pela Nintendo, o mundo era muito diferente. Enfim. A gente agradece a vocês. Muito obrigado novamente. E a gente quer saber a opinião de vocês sobre esse tema mais que polêmico. Zelda, afinal, é RPG ou não? Vote não. Por favor. Vote sim. Não é vote. A gente quer argumentos. Diga aí se você acha que é RPG ou não. E por quê. Que é ou não é. Enfim. A gente quer saber a opinião de vocês. E vamos ver. Então, é isso aí. Vamos então passar pela leitura dos comentários do nosso último podcast. Como sempre, eu esqueci o que é. Filmes de videogame. Ah, é porque eu não tava. Por isso que eu não sei. Foi sobre filmes de videogame. Então, vamos lá. Começando nos comentários do YouTube. Primeiramente, muitas pessoas falaram que a imagem do último podcast do Project Fortaleza estava errada. Eu não sei o que deu na minha cabeça. Acho que é porque eu estava cansado. Já era madrugada. Apesar do número do podcast estar como 98. Está tudo como 98. A imagem da capa estava como 97. Então, assim. Desculpa aí, galera. Eu cometi um erro mesmo. Foi sem querer. Eu corrigi. Troquei já. Então, quem baixou o podcast MP3. Quando vai ter site, parabéns. Você tem um artigo raro. Você pode vender no mercado livre. Por milhões de reais. Daqui a alguns anos. Não está mais disponível esse MP3. Que nem o amigo da Samus com dois canhões, né? É, que nem o amigo da Samus com dois canhões. Bom, continuando. O Pizza Com Miojo perguntou qual era a música que tocava de 0 a 3 minutos. E responderam aqui falando que era o tema do Freedom Planet. É isso. Eu botei a trilha sonora do podcast inteiro. É a trilha do Freedom Planet. Porque tinha no meu computador. E eu estava com pouco tempo para baixar. Preguiçoso do caralho. Eu estava com pouco tempo. É melhor para você. Porque você tem um HD com todas as trilhas sonoras da game. Que foi eu que fiz, filho da punta. É, é. Vai trabalhar, desgraçado. E eu não tenho acesso a essa merda. Eu também fiz. Não, mas eu fiz melhor. Enfim, a trilha é foda. A trilha é foda. A trilha é foda. Bom, vamos lá. Você começou a jogar Freedom Planet, Rodrigo? Não. Eu também tenho. Eu comprei no novo vídeo. Eu acho foda. Eu tenho que comprar. Eu nem comprei. E Grifandango? Hum. Comprar ainda. Grifandango eu só comprei no Natal quando tinha 5 reais. Porque eu já tenho o original lá no cu. É, você tem. Eu tenho porque eu joguei no lançamento. Eu sou foda. Não sou esses é modinha aí. Ah, Grifandango. Cara, Grifandango e Pokémon. Terceira geração. São dois que todo mundo cagou, ignorou, mandou tomar no cu na época que saiu. E aí quando saiu depois todo mundo, caraca, o maior jogo do mundo ainda vem perdido. Detalhe, joguei alugado. Aluguei pra jogar. Pois é. Jogo de PC. PC, Master Race. É, eu aluguei o jogo do PC. Bom, vamos lá. Paulo Vitor. O filme mais escroto baseado em games que eu vi é o do Mario. Tipo, o Bowser era um jacaré. E os filmes parecem estar muito bons. São os do Assassin's Creed que contratou o Robert Downey Jr. Sim, ele vai ser o Da Vinci. Ainda bem que ele não vai ser o Altair. Será que o Edson? Não, aí vai ser o... O Conor. Magneto. O Magneto, que eu esqueci o nome dele. O Michael Fassman. O Michael Fassman. Que é o Magneto do First Press. Quer falar, o que o Ian McKellen não, cara. Imagina o Ian McKellen de papo e os brancos subindo. O cara mais decrépito. Cara, não botaram o Paul Walker como CG no filme? Então... Não pode botar o Paul Walker como... É, o Paul Walker é CG, cara. Foda. Eu achei foda. Cesar. E o World of Warcraft que vai ter o Travis Fummel. Que faz a série Vikings. Eles tem muitas coisas que vão ser bons. Eu duvido que o World of Warcraft seja bom. Não vai ser o World of Warcraft. Vai ser Warcraft. É. Muita gente ainda não captou a mensagem. Não vai ser sobre o MMO. Vai ser sobre Warcraft 1. Vai ser sobre Warcraft 1. Warcraft e Humanos. Sim. É isso aí. Isso vai ser provavelmente ruim. Porque o jogo, sei lá, é bem primário. A história é bem meh. É, mas eles complementam a história do primeiro até hoje. Uhum. E agora a última nova expansão do... O World of Drenor, eles voltaram muita coisa que tinha na história do primeiro Warcraft. É, mas eles não... Ah, eu não vi ninguém. Criaram um samba do filho doido nas histórias. Vai ser louco. Ou seja, eu vou assistir e não vou entender nada. Aí ele complementou falando. Confundi o Bowser com o ajudante dele. Porque faz sete anos que eu assisti o filme. Esqueci de falar que só comentei pra aparecer no debug mode 100. É só pra isso que você comenta, valeu. É, hobby games. Primeiro de tudo. Quero aparecer mesmo pelo meu nick e ser falado no pós-gastro número 100. Porra, cara. É, cara, eu estou com muita esperança em The Last of Us. Isso é muito ruim, mas a expectativa é grande. E sempre me sacaneia. Já falando que o filme vai ser diferente do jogo. Vai ter várias cenas que vão ser censuradas e coisas do gênero. E vai ter censura em relação... É, porque ele vai trepar com a L, eles vão existir. Existem adaptações do jogo pro filme por causa de certas cenas que eles não querem que apareçam no filme que existem no jogo, em certas situações. Ah, entendeu, Jake? Tipo, nunca que a menininha vai usar uma arma. Né? É, isso. Ou então aquela cena em que o Joe come a L. Que é muito, muito tensa. É, se for a Maze Winner ali, ela pode falar. Vai ser a Maze Winner? É, ela tá se especulando que vai ser ela, sim. Oooooooat... Oooooooat... Caralho, o quê? E o Joe vai ser quem? O Corcosos na Trinidadão. Sei lá. Tomar no cunho. Vai ser o Rodor. Cara, foda. Já desisti. Então, por favor, se o Rob desista também em relação... Ótimo podcast, espero que todos os filmes que estão para ser lançados respeitem os jogos. Isso não vai acontecer. Pois se você faz um filme de jogo, é para chamar atenção aos jogadores. Não faz sentido mudar. Faz sentido sim, porque os diretores são as babacas. É. Na verdade, eles dizem que eles querem mudar para a história não ser a mesma e para expandir o público, para que o público não seja só quem jogou. Mas isso é uma idiotice. O pensamento tem que ser... O foco tem que ser em quem conhece, para que essas pessoas conhecem, gostem e recomendem para quem não conhece. E se é filme bom, não importa. A história, sabe? Não importa se ele vai ser sobre, sei lá, um encanador gordo que não conserta a privada e pisa em tartaruga. Se o filme for bom, o único vai ver. Exatamente. Ponto final. Por acaso, é um filme de foda. Se fosse lá, é de Edwin. Link's Game. Cara, foi o que eu falei exatamente para o Rodrigo quando eu estava gravando o podcast. Pode ser aquele Mario do comercial da Mercedes. Cara, aquele Mario é muito foda. Aquele Mario é muito foda. Link's Game. Depois de ver o Bowser do Super Mario, eu nunca mais assisti filme nenhum de jogo. E ele falou que está esperando agora uma animação de Zelda com o link mudo, que ele não fala. E ele também está pedindo gameplay de Zelda Force Wars no GameCube. Só que eu não tenho esse jogo, então vai ficar meio difícil. Agora, ironicamente, se bastou se fazer no podcast, no Netflix eu não sei o que vai ter uma live action de Zelda. Não é filme, mas enfim. Vocês chegaram a falar da série Street Fighter? Sim. Assassin's Creed e fala um pouquinho do Mortal Kombat Legacy. Assassin's Creed. Isso, Assassin's Creed. Flávio Garcia. Realmente, adaptar games para o cinema é muito complicado. De 1 a 100, nenhum dá certo. Acho que deu para entender. Um exemplo é o filme do Resident Evil. Aquela bosta que parece um X-Men. E os dois primeiros filmes eles até tentaram seguir alguma coisa, mas o terceiro eles já chutaram tudo. E é pior do que os primeiros. E porra, erraram o número da capa de novo. Foi um podcast sempre. É, eu errei uma outra vez, mas tem muito tempo isso, cara. Sei lá, só errei duas vezes em 100 podcasts? Parece que o Luiz errou também. É porque eu errei, né? Ah, mas é porque tu é um burro do canário. É porque eu peguei o errado dele. Eu peguei o errado do Alan. Não fiz nada errado e continuei. Ah, vai se for. É bom que a gente mantenha, assim, tipo. Então, 96, 97... E cara, foi mal. Ó, mesmo errando desse jeito, a gente tá errando muito menos que o Ubisoft. Então, bom. Bruno Menezes. Yau. A pessoa do Game FM. Bom podcast, a capa ficou muito boa. Bom, eu nunca assisti o filme do Mario. E nem vejo. E nem tenho interesse. Ainda bem. Vejo imagens e parece qualquer tipo de coisa menos Mario. Exatamente. Sim. Acho que é muito bom para pessoas masoquistas. Concordo. O filme de Street Fighter é horrível. Concordo. Sim. Esse eu tive a infelicidade de ver o filme. Eu sou muito fã de Street Fighter e sim. Street Fighter tem uma história e é possível adaptá-la sem dificuldade. Também assistiu Legend of Shun Lee. E o que dizer de um filme bosta que tem como protagonista um personagem favorito. Ele também é muito ruim e era possível fazer uma história muito melhor. Por exemplo, uma história baseada em vingança já que o bison matou os pais dela. Sim. Pois é, uma merda. Mas a história é baseada em vingança já que o bison matou os pais dela. E eu falei, eu tenho o trauma de ter ido ver o Street Fighter no cinema e ver aquele Ryu que parece um vietnamita magrela. Eu falei, cara, o que houve com o Ryu, cara? Ele tá magro, podre. Até o Van Damme era mais bombado do que ele. Eu vi tanto o Mario quanto o Street Fighter no cinema. Cara, eu vi o Mario. Eu acho que foi na Globo. E eu, tipo, what? Quando eu vi o Goomba. É. Eu tava com dois metros de olho. Eu falei, o quê? Eles pegaram o seu vídeo contrário. Ah, não. A cabeça dele é grande? Então bota pequena. Ah, ele é baixo? Então bota ele alto. Sim. Vamos fazer uma bota só pra irritar as pessoas. É, vamos lá. O filme do Prince of Persia é muito foda. Sim, eu acho que é o melhor até hoje. Eu concordo. Que eu lembro, assim. Sim. É o melhor mesmo. E tem aquela cara de Piratas do Caribe. Gostei muito, pessoal, de uma atriz que interpretou o par do Dan Daston. Eu esqueci o seu nome. Sem comentário. É, eu já sei quem é. Ela é gostosa. Sim. Bota aí. Prince of Persia é gostosa. Que você vai achar. Sim. Sugestões de podcast. Cronotriga. Que já vamos fazer. Melhores jogos da história. Que é pra caralho de fazer. Jogos de luta para as três. Que a gente tem que fazer. Creepypastas. Que a gente tem que fazer. Os melhores protagonistas. Que a gente nem sabia mais pode fazer. Finais épicos. Que nunca a gente vai fazer por causa de spoiler. E a Game of Thrones idiota. Que a gente nunca vai fazer porque a gente não é idiota. Só o Luiz que acha que é Zelda RPG. Juan Pablo. Valeu o senhor. E é um capo de podcast. Vocês estão... Foda-se. Vocês estão loucos. O filme do Max Payne é uma merda. Vocês falam que o filme do Max Payne é bom? Cara. Vocês falaram que o filme do Max Payne é bom? Eu falei isso? Max Payne. Eu não falei que o filme do Max Payne era bom. Eu gostei. Eu não falei nem assistir o filme do Max Payne. Cara. A única coisa boa do filme do Max Payne é... O estilo. Exatamente. O resto. Barf. E aquele cara como... Aquele cara que eu não sei o nome como Max Payne é... Barf. Cara. Aquele cara é um merda. Não. Então sim. Vocês estão loucos. E discordo quando vocês disseram que os primeiros filmes de Resident Evil são ruins. Sim. São ruins. Desculpa. Você não sabe. Eu achei eles até bons. Depois dos dois ficou tudo balançado mesmo. Tipo, a garota principal do filme, se eu não me engano, matou o Nemez na porrada. Eu não estou zoando. E eu gostei do filme do Need for Speed quando eu assisti. Foi como ter jogado o Most Wanted. É, cara. Eu nem quis ver. Eu não quero dar dinheiro pra ele. Então, sei lá. Eu tenho que baixar no Torrent e Prorent sozinho. E me irritar sozinho. Tem o Top Card Time. É. É... Blá, 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 blá. Algum dia eu quero saber pra ele um filme de Half-Life. Ha, ha, ha. É mais fácil os marcianos descerem na Terra e declararem guerra do que... Marciano te ataca. É. Zelda é RPG sim, mas não é RPG normal como Final Fantasy. É um action RPG. Espero ter ganhado o Tolkien. A porrada vai correr no próximo podcast. Cara, o teu podcast já tem maiores, na verdade. Viu? Bom, a... Que mais? Até agora já temos um voto pra Zelda. Não, não conta. Roberto Sousa. O filme Double Dragon é ruim, mas o jogo do filme para o Neo Geo do PS1 é ótimo. É bom, sim. Existe no filme? Sim. É feito na minha índia? Hã? Feito na minha índia? Não, é o jogo de luta. One on one. É? Sim. É o quê? É com o tipo Mortal Kombat ou não? Não. Mas é com os personagens... O nome do jogo é Double Dragon, só que é um jogo de luta, um contra um. E o Billy e Jim são diferentes, tem um abobo grandão de grande... Ou seja, lixo. Não, mas... É aquele Double Dragon 5, que é um jogo de luta e é uma... Não, aquilo é lixo. Mas o Double Dragon 4 já é bom. Eu realmente amo os dois filmes do Mortal Kombat. Sim, eu gosto da Nicarlação. Eu também. Como assim? Cara, não. A Nicarlação é aquele filme que é tão ruim que é bom, na minha opinião. Não, cara. Cara, o Motaro, cara. O Motaro é muito bom naquele filme. O Motaro é escroto. O Shulkham é escroto. Cara, é exatamente por isso que é bom o filme. Que escroto. Não. Cara, o Motaro não é escroto. O Motaro não é escroto. Então, acabou o filme perfeito. Cara, por isso que o primeiro filme era da época. E vocês comentaram que aquela música é do filme. E eu tenho o CD da trilha sonora original. Pau no cu de vocês. Eu comprei na época do filme. Eu falei, cara, essa música é necessita. Necessito dessa música. E essa música é do filme. Então, eu acho que a única coisa boa que saiu dos filmes foi isso. Verdade. E também acho que o Liu Kang é mirrado demais. naquele filme. Não sei comparando as pessoas com asiáticos. Acho que porque asiáticos não podem ser bombados. Não existe. Ué, vai assistir um pack. Bom que eu bombava um cara. E bom, o motivo da música tema do filme nunca estar no jogo é porque o Ed Boon não gosta dela. Filho da puta. Porque essa música é muito boa. Quando eu fui ver o filme do Prince of Bessa, achei que ia ser uma bosta, mas foi muito bom. O episódio 100 chega em breve. Valeu, falou. Valeu. Rodrigo Bessa. Dragon Ball Evolution, porra. Caralho, que filme. Merda. Eu vi, eu vi. Eu vi no cinema, cara. Ah, cara, tipo no cinema, você idiota. Eu vi no cinema, cara. Você idiota. Não, cara, eu tava, tipo, um dia desse eu tava no médico. Era uma esperança atendida, ação do grupo. No médico. E eu tava lá olhando, eu ia falar, porra. Cara, eu vi. Eu peguei alugado. A gente sentiu aquela merda aqui no início, sabe? Eu peguei alugado, sabendo que era uma merda, e só confirmei. E, cara, eu fiquei assim, cara, é possível. O ser humano, que não foi obra de um robô, de um ser, de outra dimensão. Acho que o episódio 100 tinha que ser sobre o Dragon Ball Evolution, essa dádiva dos ninjas cinematográficos, só porque vocês esqueceram de falar dele. Vocês esqueceram de falar dele? É, o Dragon Ball Evolution não é jogo. Dragon Ball não é jogo, não é jogo. É verdade, o Dragon Ball Evolution não faz parte da pauta. É filme de vazio de ninguém, mas o Dragon Ball não se caixa nela. O Dalton Silva chegou e enfiou o dedão dele no outro lado. Coisa com ela. O Teoroni 5 falou, já começou com a trilha do Freedom Planet? É, pois é. Exatamente. É isso aí, então tá sério. Eu também caí no conto do Vigário Dragon Ball. Márcio Rossi dos Santos. O filme que mais gostei foi o gênio do videogame, que é o... Vigas. Essa porra existiu, mas eu falei, velho. Não sei. O nome é o gênio do videogame. Ele fala, pô, é o globo, ou ele fala a luva poderosa? Não sei. Eu amo a luva poderosa. É tão mal. Mesmo não sendo sobre personagem de games, mas contava a história, numa época tinha mais vídeos de arcades e consoles antigos, onde o pessoal jogava na raça os jogos. E o menino demonstrava todas as habilidades no campeonato de games, jogando o Super Mario Bros. do DT. E o que é mais legal, foi a primeira vez que Mario Bros. 3 apareceu, ever. Sim. Na época, tem... Você imagina você, criancinha, no cinema, com uma pipoca, e aparece Mario 3. Cara, as câmeras calçadas são também. E depois ele fala, tá vendo aquele jogo? Você vai poder jogar. Isso. Existe. Tá vendo como é que fazia propaganda naquele tempo? Sim. Porra. É o Yamauchi. É o Yamauchi. É o Yamauchi. Caralho. Então, Dalton Silva voltou aqui falando, acabaram as gamas no vídeo, bom trabalho. Valeu, espero que você goste. Valeu. Poderam fazer algo inverso. Filmes que viraram games. Seria bem interessante. Cara, dá pra fazer, mas tem muita coisa. Tem muita coisa ruim. Tem muita coisa ruim. É, então, dá pra se focar nas merdas. Sim. Então, podcast número 199, a gente faz isso. Já tem até 1% e 2, por exemplo. É, não, tem até pra podcast pra caralho. É, Fernando Dantas, que fez um comentário enorme, então talvez o Tolkien, vamos ver. E vai lembrar, gente, é Tom Kien, do Esquisitores de Suas Anéis. Não é Tolkien de moedinha, Tolkien, né? Aham. Fernando Dantas, o filme do Mairo é um lixo, dispensa comentários. Street Fighter é muito zoado, mas dá pra se divertir com o filme. Não. Inclusive, eu achava o Raul Júlia muito mirrado. É porque ele estava em estágio final. Ele estava doente. Eu falei, caralho, você já viu as coxas maravilhosas que o Bison tem lá? Que o Vega tem? Caralho, aí tu vai ver o Raul Júlia, tipo, tu via a folga, ele vai botar na cabeça. Entre a cangola da camisa e o pescoço dele. Eu falei, que isso, cara? Até o Blanca, que era um cara verde, escorso pra caralho, era mais bombado que ele. Enfim, e o Bison tem aquela tesoura muito escrota também, né? É porque ele é muito chato. Diferente do que acontece com Legend of Sun Lee. Ah, só lembrando que o Gen, nesse último, é o Liu Kang. Sim, é o mesmo ator. Sério? É o Robin Show? É. Peraí, o quê? Não entendi. Que porra é essa de Gen e o Liu Kang? O Ken fez o Gen no Legend of Sun Lee, é o ator que fez o Liu Kang. Sério? Não sei. Onde é o Choupo? Onde é o Choupo? Não, onde é o Choupo? É o que ele escreveu. Eu não sei. Eu só sei de nada. Só sei de nada assim. E ele também aparece no filme Dead or Alive. Ou seja, já viu que ele atrai merda. E cara, o filme Dead or Alive, que parada. Até o filme 3D ruim. E a Kylie Minogue é uma excelente came. A Kylie Minogue é a came? Porra, você ouviu o filme? Eu ouvi, mas eu não lembro. Caralho, a Kylie Minogue é a came? Sim. Caralho. Bizarro, cara. Uma das poucas contribuições da Austrália para o mundo. É. Tirando, sei lá, águas que matam você. Só pra constar, o Raul Júlia era perfeito no que fazia. Ele podia fazer filmes ruins na carreira, com o próprio Street Fighter. Mas teve a trocação brilhante e cara, o personagem encarnou. Verdade. Verdade. Cara, verdade, verdadeira e verdadeira. A gente falou isso no podcast, que ele nasceu pra fazer Gomes Agnes. Of course! Ele é o Gomes Agnes. É Gomes Agnes. Ele morreu com o Gomes Agnes. O oposto disso foi a atuação do Mark Wahlberg. Eu acho que é assim que se fala. Mark Wahlberg. Do Max Payne, aquele merda. Cara, o cara, sério, eu fico deprimido. Quando você vê o Max Payne todo tipo, ah, sou foda. Sabe, quase um Wolverine sem as garras. Você vê o outro é tipo, ah, mataram minha mulher e minha família. Tô na neve com capa preta, porra. Que merda. Eu assisti o Max Payne, eu não achei horrível. Mas eu não acho que é bom filme do Max Payne. Eu joguei o jogo na época das Jornhouses e achei do caralho. Apesar da cara do Max de vou peidar o jogo em frente. Sim, aquela cara era escrua. Ele era até escrua também. Com dublagem, aquilo atingiu níveis de epicidade jamais vistos. Mas o filme era uma merda completa. Eu me arrependo de ter perdido no meu tempo. Eu assisto aquela excrescência cinematográfica. Não dá pra chamar de filme. Podem me xingar, mas Double Dragon foi sensacional. Não sei o merda. Eu adorava o jogo e quando lançou o filme, eu devo ter sido 8.402 vezes VHS. Até o VHS queimar. Também eu acho que queimou foi um filme. que me desvagueça. Como assim você gostou daqui? Isso várias vezes ao dia. Acabava de ver e colocava de novo. Já tinha decorado as facções. Cara, existem médicos que estudam isso. Só corrigindo... Aquele filme muito curto. Aquele filme horrível. Só corrigindo uma informação passada no vídeo. Ou no podcast, sei lá. Mortal Kombat não é pré-Jorah S. Park. Primeiro Jorah S. Park de 1993 e o meu atacão é de 1995. O que eles falaram? Eles falaram merda, né? É porque a gente estava falando dos animatronics do Goro. E aí a gente comentou que existe o animatronic pré e o animatronic pós Jorah S. Park. Sim. E a gente esqueceu. Então, mas o dele é pré, independente se é pós. É merda. É, mas é isso aí. Eles eram o boneco do Chuck E. Cheese. Como vim porra. É... O primeiro Tomb Raider é legal. Angelina Jolie nasceu pra fazer a Lara Croft. O segundo é desnecessário. É... Eu acho que a Angelina Jolie é uma boa Lara Croft. É um filme que não... Ponto final. O filme não é um bom filme da Lara Croft. O filme do Doom é desnecessário. Sim, sim. O Final Fantasy consegue ser mais ainda. O Final Fantasy quase faliu as 40. Sim. Resident Evil é um filme legal de ação. Eu joguei os jogos e esqueci que aquele filme chama Resident Evil. Aí sim consegui me divertir. As sequências tem dois filmes... Ou dois ou três filmes desnecessários. Mas no geral são medianos e alegais. Nenhum muito horrível. Prince of Persia é muito legal. Eu acho o Jake... Blah, blah, blah... Que eu não consigo pronunciar o som dele. Galen Hall. Então, o Jake Waka Waka é um ótimo ator que ficou muito bom no papel. O povo fica com um preconceito, beija, porque ele comia o Coringa das Montanhas. Ele comia o Coringa das Montanhas? Não. O Black Mountain, cara. Ele era o... Ele era um dos Cowboys. E o Coringa era o outro Cowboys? Isso aí. Era? É. Caramba, não. O Coringa e o Prince of Persia se pegavam nas Montanhas. Eu não sabia que era ele que era... Caraca. É que, sabe, o meu cérebro, ele só vê as manchas. Não vê as manchas. Como o King of Fighters, a batalha final, não foi citada. Vocês não citaram? Não, só que a gente estava tentando citar nos comentários. Sim. Aquele filme... Então, você não viu os comentários? Rá! A gente pegou. Aquele filme era uma das maiores bolsas já lançadas. Eu vi que tinha passado algum canal de TV aberto que eu conferi. Quando terminei de ver, entendi porque é batalha final. Ninguém é queira outro filmear. Acaba por ele mesmo. A batalha final é pronta. Tentando antecipar a treta dos 100, Zelda é cada vez menos RPG. Pô, eu acho que é justamente o contrário. Os antigos, na época do 2D, podem sim ser considerados RPGs e os ativos RPGs. Sim. Rapaz, a partir do momento que foi para o 3D, parece que a Nintendo se importa cada vez menos com o fato de ser ou não RPGs. A prova disso é que foi lançado a Harry Potter Warriors, que é divertido, mas é hack slash. Opa, peraí. Isso não é oficial da Nintendo, é um spin-off. E é anônimo? Foi anônimo. Foi anônimo. Foi anônimo. Foi anônimo. Foi anônimo. Então não conta. Calma aí. E o que está para lançar, parece que eu jogasse, mas deviam mudar o nome para The Zelda Scrolls A Link to the Past. Vai ser mais RPG ainda. Aí vai ter glitch pra caralho. Podiam fazer um filme Metal Gear Rising? Sim, com certeza. Apesar que ia ser só 3D, né? Porque fazer aquele filme lá, urgente, é impossível. Já está pronto. Tem até a trilha solar da foto. Só mandar pra teluando. S2, vem Rising 2. Vem monstro. Pois é, Rising 2. Cara, agora com o dobro de partilho. Gustavo T. Foi confirmado ali no 2? Não, mas apareceu. Cara, você acha que não? Não, eu acho que vai sair, mas... Ok. Cara, dessa vez vocês imitaram de vez. Isso não é só o fim do ciclo, afinal, são 99 podcasts. Mas isso é o início de uma nova era. Ou seja, ele falou exatamente o que a gente ia falar. Excelente, como sempre, continuem. Porque não é qualquer podcast game que tem essa qualidade não, hein? Valeu. Obrigado. Precisamos ter o dinheiro que os podcasts têm. Pois é. Victor KGF, que eu nunca vi aqui. Poderiam postar três sonoras desse podcast? Valeu, estou sendo isso para o posto do Big World. Freedom Planet. Freedom Planet. E ele falou, assisti quase todos os filmes abordados por vocês, tentando me desligar ao máximo dos jogos correspondentes. Justamente pra evitar lágrimas. Vi adaptações no cinema como experiências isoladas de videogame. Engraçado, o único filme que eu não curti foi o Super Mario. Pô, cara, você realmente tem o estômago diferente. Desligou o tal, então. É, desligou o tal. Essa thumbnail, o Killer Gelos, o Killer Gelos, falou, essa thumbnail, cara, melhor 1010, que é a do vocês com o Mario, né? Aham. Sim. Lucas de Santos falou, ótimo podcast, como sempre. Vocês anotam as sugestões do podcast? Sim, nós temos um texto do Google Drive com as sugestões. Até mesmo que você não anotou, eu vou esquecer. Sim. Entendi que a gente está com uma crise de criatividade fodida. Lucas dos Santos. É, aliás, de novo, né? Ele comentou de novo. Eu vi dois filmes Silent Hill e gostei dos dois. Não manjo Silent Hill, deve ser por isso que eu gostei. É, com certeza. Porque os filmes são a maior heresia que eu já vi a vida. Sério, eu acho que queimar uma santa é menos heresia do que o filme. Até um tempo atrás, nem reparava muito em história de jogos ou de filmes. Agora sei como é importante. Achei que vocês talvez fariam menção honrosa ao Ciclo do Fogo, que foi presidido pelo Guernando do Toro. Pra quem já viu Evangelion, vai relacionar o filme com o anime. Mas não é que nada não se ajuda. É. Não tem muito a ver com o tema do podcast. Mas só comentando, a Sith Cream é foda. É foda. Hashtag queremos o Mini Torreira de Street Fighter. Corado, quatro que vocês prometeram. Todo mundo veio atrás de mim. Levantação de nada. Eu estava no meio do mar. E hashtag Rodrigo no The Voice, com a bela voz de violudo dele, cantando Imagine Dragons. Que eu ouviu no rádio a música e descobri que ela é totalmente diferente. Enfim. Nicolas Santana. Eu lembro de que quando eu vi o filme do Super Mario Bros. pela primeira vez, eu, como era uma criança retardada e não manjava muito demais, eu achei legalzinho. Cara, eu achei assustador. Eu não estou zoando. Eu também achei. Eu fiquei confuso só. Cara, eu fiquei com medo de algumas cenas. Cara, o Yoshi, o Yoshi é um fucking dinossauro, cara. É, mas ele é... É, na minha, é muito mais assustador. O Bowser, com aquele cabelo, sei lá o que dele, horrível. É o Monkey. Cara, sério, eu olho o Bowser, eu falei, o quê? Por que o Bowser... Porque quem não é gente, é gente, isso é isso. Ah, não, porque tem uns espinhos, tem tipo um cacho, sei lá, foda-se. É, continuando. Blá, 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 blá. É, mas depois que eu vi recentemente, eu falei, oh God, que merda. Eu não sou de assistir filme, então eu não tenho muitas histórias pra contar. Agora tá rolando rumores que o Netflix vai fazer um live action do Zelda, um filme. É uma série. Eu acho que vai ser uma merda. Possivelmente. Talvez sempre mesmo. Sugestão do podcast, jogos das tartarugas ninja. Acho que não tem tanto assim. Não, alguns. Eu acho que tem uns seis, no máximo. É, irmão. Não, não, não. Tem o Tornament, tem o primeiro, tem o segundo arcade game, tem o Tornament Fighters, Tem o Tornament Fighters. Tem o Tornament Fighters. Tem o Tornament Fighters. Tem o Tornament Fighters. Tem, sei lá. Não tem isso. É, assim, o jogo... E sendo que a maioria deles são uma merda. Eles são todos juntos. Não, o arcade e o Tornament Fighters são bons. Bom, e aí ele falou, PS, vocês não me responderam no podcast anterior. Porra. Não, o porra do Tornament Fighters. Eu sou o Tornament Fighters. Vocês vão vender instrumentos de guitarra ou rock e band na loja de vocês? Inicialmente não. A princípio não, até porque... A gente não chegou a comentar sobre isso, óbvio. A gente falou que inicialmente não, mas... Sei lá, quem sabe. Até porque o Rádio de Selektar já meio que acabou, né, não? O Lowe's. O Lowe's com o novo rock band. É. Mr. Fone 345. Esse é o nome dele. Quando eu era menor, eu era um amendoim em relação a inglês. Um amendoim em relação a inglês. Amendoim. Ok. Isso é uma frase bem... Pinets. Eu achava que a tradução de Forespeed era veloz e furiosa. Devia ter algo para o menor comentário, porra. Como é que é? Devia ter um prêmio para o menor comentário. Ah, sim. Ah, não. Alguém ia botar pontos e zoar a porra toda. Sim. Continuando. Agora o último podcast do YouTube. Gabriel Coutinho Rocha. Eu não comentei no último podcast, por isso vou comentar aqui. The Bugmonge 98 Projects Fortaleza. Admito que fiquei meio hypado com o anúncio do Hololens. Se ele tiver tudo o que promete, teremos uma grande evolução no modo de viver. Vamos ver todo mundo usando isso na rua, já que os hologramas não mudam de local. Podem ter locais programados para certos tipos. Eu estudei e é possível fazer isso com o QR Code para todo lado. Porém, requer muito processamento. Se não for isso, não vai acontecer nada. Só vai ser um pequeno prejuízo na Microsoft ainda mais. Pequeno prejuízo? Ha, ha. Vai ser um prejuizazço. The Bugmonge 99. Já começa sugerindo podcast videogames de filmes. Não tem muita coisa para falar. Agora eu só vou comentar os filmes que eu vi. Mario Bros. Foi o primeiro filme de games que eu vi. Uma bosta. Tem o review de um cara que são 30 minutos só falando de comparações de coisas que não são nada a ver com jogos. Minha maior raiva foi o fato de que o peixe do Mario 3 ser uma mulher gorda. Eu achei ruim até na minha idade. É verdade. O peixe é uma mulher gorda. Street Fighter The Movie. Eu achei bem melhor do que o Mario Bros. Eu até me divertia na época, mas sei que várias coisas não tem nada a ver. Principalmente o Dolce. Ou o Dolce, né? Eu primeiro não falo Dolce. Dolce. O Dolce. Porra. E você esqueceu de falar do final. De que o Dolce diz que não quer sair de um prédio em chamas porque ele se sente confortável lá dentro. Meu Deus. Eu não lembro disso não. Eu não lembro disso não. Eu também não lembro. Eu sei uma arrependida. É, cara, eu só lembro do Ryu Magrelo e daqui a mim não ser a Karen Nogue. Isso é uma mulher gorda. Meio Magrelo. Tem o Ronda Havaiana. Caralho, Ronda Havaiana, cara. Eu só lembro da parte final do filme. No resto não lembro de nada. É, o Zangief burro. O Zangief burro. O Game Over. É. O Farrador King Falso do Ryu. Caralho, o Zangief. O DJ, o Zangief. Ele é muito inteligente. Capitão Salvada. Capitão Salvada. Zangief baixinho. Capitão Salvada. Doom. O The Rock. Doom. Esse foi tão ruim que daqui pra frente só que nós filmes de games. Vi filmes de games. É um filme nada a ver com Doom que é Mostras da Tarde. Um dos jogos mais velhos do mundo. Então foi isso. Agora eu vou falar uma coisa que me deixou muito curto. Que vocês falaram que se você gosta de Guitar Hero 4 você é Poser. Primeiro, vamos saber o que é um Poser. É aquele cara que diz que é só pra fazer alguma coisa e você sabe a nada. Exemplo. Sou super fã e nem sei o que é uma Pokédex. Só porque a pessoa discorda da opinião de você você quer dizer que é Poser. Só que ele não concordar com a sua opinião quando você se termina sem saber você é um Poser. Cara, não é pra você levar muito a sério o que a gente fala. É, pois é. Nem soube de coisa que eu não falo. Porra, muito obrigado pela hora. Pela coisa. E só por você acreditar no nosso comentário que você é um Poser. Não, tô brincando. Relaxa, cara. E relaxa. Na verdade, a gente falou que Guitar Hero 4 é um jogo de Poser. Porque você pode cantar a música da Madonna com o... O Couch Covey. O Couch Covey. É só por isso. Então assim, um roqueiro de verdade não quer deixar isso acontecer. Mas, cara, gostar de Guitar Hero 4 não te faz um Poser. Sim. Apesar do 3 é o melhor. Apesar do 3 é o melhor. E ter barra, fucking cuda. Cara, barra, cuda muito bom. Cara, fica até o botão de barra, cuda, barra, cuda. Então relaxa, cara. Fica tranquilo. A gente gosta de você. Sim. Mal com o Canedo. Isso já no site. Quanto ao Mortal Kombat Conker, que o Luiz falou, não é um filme, é uma série. Ah, uma série. É uma série. De merdas. Comecei com Street Fighter do Van Damme. E que assisti no VHS. E considero um filme ruim. Porém, engraçado por não se levar a sério. Diferente do Legend of Sully. Que tanto se levar a sério, o resultado é uma merda também. Sim. Só pra vocês terem uma ideia, quando eu vi o Bison de Terno, eu pensei, eles pegaram o design do Geese, do Art of Fighting 2, pra fazer essa desgraça. Cara, o Bison de Terno? Eu nunca vi o Bison. É um ouro. Bizarro. Porque no Legend of Sully. Sim. Why? O Bison é um guia. Why? É tipo o Rugal de Patins do filme do King of Fighters, sabe? O Rugal de Patins. Ainda bem que vocês vão falar do filme King of Fighters, aquele live action mais escuro que eu já vi. Os personagens são mal caracterizados e a história pega tudo que você sabe sobre a história e os personagens caga, caga, cospa e deturpa. Violentamente é uma forma que faria opor o WS. Anderson dizer que tá errado. Sobre o filme do Far Cry, não procurem. O diretor é o Ebo. Ah, sabia que era o Ebo. Vocês falam sobre o nome da Dark também, que é a merda? Sim, sim. Do The House of Dead. Sim. E Blood Rain. Sim. É, mas o Blood Rain é até menos pior que o dos outros. Eu tenho uma sugestão para o Futuro Podcast. Algo do gênero games que todo mundo gosta, menos eu. Bom, é isso que eu tenho mais, pessoal. Cara, a gente já pensou ver esse tema uma vez. Era... Ia ser... Não, não ia ser Guilty Pleasures? Não. Ia ser um outro. Era tipo uma coisa assim, tipo do contra. Eu não lembro agora. Mas a gente já pensou em fazer sim. Eu já tenho até um jogo que tá bem na mente, assim. Não gosto, não lembro. Existem tipo quatro, claro. Então você gosta daquela merda, o peito, a porra... Ou então é o contrário. Jogos que você gosta, que ninguém gosta. Hum, pode ser estranho. José Henrique C.P. Ah, Hollywood. Por que tem mania feia de estragar tudo que eu gosto? Livros, jogos, quadrinhos. Só queria saber o motivo. Por que vocês me odeiam? Deve ser isso. Vocês me odeiam? Deve ser isso. Olá a todos, Jogam FM. Esse podcast me lembrou como cinema e jogos não combinam, que é impressionante. Porque tem vários jogos que tem um roteiro digno de filme. Ou até mesmo muito melhor do que filmes. Cara, agradeço por não ter filme no Metal Gear, o dia que tiver. Mas livros que são uma mídia bem parecida com o filme, eles conseguem errar. Então é justificável que erguem uma mídia interativa que são os jogos. O que eu fico bolado é que os jogos como Super Mario e Sonic teriam que ser muito mais fácil fazer um filme bom. Afinal, não tem história pra estragar. É só seguir a mitologia que os jogos têm. Um Mario que pula um reino colorido, sabe uma história boa e pronto. Mas temos que mudar tudo pra fazer um filme bom. Falando ainda sobre filmes e jogos, ficaram sabendo que vai ter uma série de Zelda? Bom, a gente já falou sobre isso. Bem, o que me desanimou foi um Game of Thrones para toda a família. Ficou um pouco medo disso. O que? Essa descrição não dizia. Um Game of Thrones para toda a família. Caralho, que merda isso. De retirarem a mitologia da série, cara. Sabe, Zelda é muito fantasioso, Game of Thrones não. Tá, tem dragões, mas não é foco da série. Consideração de finais. Meu Deus, já são 100 podcasts? Caraca, parece que eu comecei a acompanhar vocês ontem. Muito sucesso pra vocês. O The Bug Mode e a Game of Thrones começam a decolar cada vez mais. Assim esperava. Vocês prometeram sangue, então vão se desfrutar alguns temas aqui. Aí ele falou Nintendo vs. Sega, PC vs. Consoles, Sony vs. Mario, Zelda RPG. Que é esse. Ele esviu 2041. Tá. Cara, só os manos da nata que vão saber o que é isso. Luigi é melhor do que Mario e estou sem a criatividade. Pequena historinha da última mesa do Flipper. A de sexta, como o Coimbra disse, o pior mesa do Flipper de todos os tempos. Caralho. Estava eu todo animado ouvindo vocês ou não, quando de repente chega minha mãe correndo falando José, levanta os filhos. Eu olho pra ela e pergunto o motivo e ela diz que tá entrando água na casa. Caramba. Aposto que é culpa do Coimbra, que fez a chuva vir para a emagarela ativa. Queremos torneio de rock band e jog de luta. E sem dígitos, você some, dá três e a rafa fica afirmada. Aí ele mandou o Tomo se ferrar, EA, o Sophie o Fisch. E ele falou, desafio, tente escolher os cinco jogos que vocês estão mais animados para esse ano. Depois de fazer isso, agora vai ficar meio complicado. Então é isso, parabéns pelo trabalho duro. E que no futuro seus esforços virem frutos. Ou pizza, porque pizza é melhor. E o top dele é aquele, o primeiro é Zelda, o segundo é Xenoblade, o terceiro é Splatoon, o quarto é Persona 5 e o quinto é Star Fox, Mario Maker. Que ele tá esperando para 2015. Vamos lá, já tá acabando. Vinícius Pereira, bom podcast. Não tenho nada para comentar porque não vejo muitos filmes de jogos. E quando vejo são só legais. Demorei para comentar porque estava com preguiça de ouvir e a minha internet não colaborava porque estava baixando dois jogos. Valeu. Cosme da Silva Leite. Gosto dos filmes Mortal Kombat. Acho ok. A música é épica. Não importa se botou para tocar, alguém vai olhar na hora para a sua cara. Pois é. Eu gostei dos filmes Silent Hill. O que seria a história do 3, achei mais ou menos. Brother, eu tava agoniado aqui em casa pensando, vão falar do maldito The King of Fucking Issue Fighters. Com a porra do Rugal de Cachecol andando de patins. Não dá não andar, porra. Eu amo King of Fighters, mas quando o nego me falou essas porras eu tive um treco. Nem perdi tempo assistindo. Só nego já falar já basta. O Bess, parabéns pelos seus podcasts e o Bando de Animais ruer. Continue nessa bagaça aí. E o Bess, e aí fica quieta. Agora é a vez da Ubisoft uma surra de pau mole. Inclusive, cara, a gente não esqueceu do Game of Fame Awards. Sim. Assim, nem que seja em junho vai ter. Antônio C. Pereira, que é o último comentário. Ótimo podcast, sem dúvidas. Concordo em quase todos os aspectos apresentados ao longo do podcast. Só discordo sobre o título de pior filme de jogos, dado a dupla Street Fighter. E a sequência de Mortal Kombat. Sério? Você não deu pra isso? Eu não dei título de pior filme. Eu só falei que Mortal Kombat e Anilation é realmente horrível. Você vai ter ruim pra caralho. Pior filme de games? Cara, Alô de Verdade, talvez? Cara, eu não sei, cara. Tem muito filme muito ruim. Pra mim, além desse filme já citado, deveria constar King of Fighters. Eu acho que talvez seja o pior, né? Sim. Eu sou fã da franquia de jogos da SNK, mas o filme, pra mim, durou só até a piada feita pela Mai sobre o roupão de banho do Yamazaki, aos 10 minutos de filme. Referente ao Resident Evil, são consideradas as animações de 3D, que são compatíveis com o universo cada vez mais bizarro criado com a capa. E pra finalizar, custaria de mencionar o filme Halo, que a princípio foi lançado por forma de série, é verdade, é Halo Legends. Eu ainda não vi. Eu tenho o Forward Unto Dawn também. Ah, é, eu baixei no meu Xbox e ainda não vi também. Eu vi um pouquinho do Forward Unto Dawn. Eu também. Eu achei ele meio... Como pode ser? É quase o Susana do... É quase o Susana do Narnia, sim. Do Narnia. Eu achei ele low budget. Eu também achei. Ele encaixa em low budget, sabe? Ele vai no pensamento. Tipo, que é porque você vê que a atuação é meio armadora, a câmera, a iluminação, os efeitos são todos meio armadores. Mas dá pra ver que ele tá se esforçando pra ser uma coisa legal, sabe? E tem Master Chief. Master Chief é sempre legal as coisas. Master Chief fala nesse... Sim. Master Chief sempre fala. Master Chief fala? Não lembro. Não, acho que não, cara. Master Chief fala, cara. Eu não lembro se ele fala. E olha que eu já joguei todos os Halos. São merda. E olha que eu não joguei Halo. Como você tá cortando? Teve uma participação pequena no Master Chief, porém decisiva para o fechamento do longa dessa série. Não me estenderei mais. Ficarei agora na espera do bug muito sem que a espera acabou porque você já está ouvindo. E olha só, acabou o podcast. Sim. Tan, tan, tan. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o podcast número 100. Espero que vocês tenham curtido toda a porrada aí que rolou. Entre aspas, porque não rolou tanta porrada que eu não superei, mas é isso aí. A gente quer saber a opinião de vocês. se fizer o DRPG ou não. É isso aí, pessoal. Agradecer novamente a vocês que acompanharam todos os podcasts desde então ou, enfim, começaram a acompanhar agora. Se vocês não acompanharam, já é uma boa hora para a gente começar. Começa com o Paz Videogames, que é o único que tem a... Que é curiosidade. É o único podcast que tem a capa quadrada. É, e o único podcast que tem a capa... O primeiro e o segundo que me deu o trabalho de botar elementos que a gente discutir no podcast na capa. Porque, infelizmente, não dá tempo. Ah, não dá tempo. Agradeço por ter a capa ao podcast. Ou por ele sair na terça-feira. Bom, pessoal, então é isso aí. Muito obrigado. Que esse seja o primeiro de mais uma centena de podcasts aí. E é isso aí. A gente anota seus comentários... As suas sugestões, perdão. A gente tira seus comentários. E a gente quer saber a opinião de vocês sobre esse podcast aí. Então é isso aí, pessoal. Valeu. E até o próximo Debug Mode. Valeu. Valeu.